Bom dia a todos, gostaria de agradecer oficialmente a pró-reitoria de pós-graduação da Universidade de São Paulo por estar apoiando a vinda da professora Ângela Lisbello e irmã Jacinta pelo segundo ano consecutivo, é um curso de pós-graduação aberto também à sociedade, é a contribuição da Universidade de São Paulo também para a comunidade. Então esse curso vai ser uma sequência do curso do ano anterior, quem não participou pode acessar o curso no YouTube, é só escrever fenomenologia e psicologia, aparecem os cinco dias do curso, do dia 26 ao dia 30 de setembro de 2011. Para quem não assistiu, não se preocupem, porque a professora Ângela tem uma didática impressionante. Então vai ser possível vocês acompanharem, mas nós temos que aproveitar a vinda dela aqui para avançar. E nesses novos caminhos que ela vai abrindo para nós em relação à psicologia clínica e à psicopatologia. Então eu agradeço, tem um texto também aqui do Rússio que eu vou disponibilizar no Xerox, que fica no bloco B. Então depois vocês vão poder ter a cópia, quem quiser. Ela diz que é importante vocês terem esse texto para poderem depois acompanhar. É italiano. Não, não, esse é português, em português foi o Tome que nos cedeu. Então agradeço também ao Tome e agradeço a irmã Jacinta também e a presença de vocês. Vamos ouvi-las então. A mãe é meio difícil nisso, tá? Tá bom. Ah, e o dela também. Mas eu faço, quem já assiste sempre já sabe. Para quem está chegando a primeira vez, eu vou traduzir pedacinho por pedacinho para não interpretar a Ângela. Eu quero traduzir realmente. Então, às vezes, parece que a frase fica interrompida, mas depois vocês entendem, tá? Que é para traduzir realmente aquilo que ela vai falando. Tá? Obrigada. E, Ângela, te passo a palavra, já. Se posso escrever. Ah, porque depois eles vão usar ali. Depois pode. Pode. Então, é com grande piacere que me trovo aqui de novo, com muitas pessoas que conheço. Estão ouvindo lá atrás? Estão ouvindo lá atrás? Sim. Então tá bom. É com alegria que eu me encontro novamente aqui, para que nós continuemos a nossa reflexão sobre fenomenologia. Já foi dito que se trata de uma continuação. Isso, por duas razões. Porque quem já escutou o ano passado não pode ser penalizado. E porque esses cursos têm uma continuação sucessiva, né? Que nos permite aprofundar sempre mais os assuntos tratados. Agora eu quero propor também uma imagem. Não se trata de desenvolvimento. Não se trata de um desenvolvimento no sentido lineário. Se trata de um outro movimento. Se trata de um outro movimento. Que se chama de cerco concentrado. Que se chama de circo concentrado. Esse é o tipo de pesquisa que a fenomenologia faz. Não se adicionam elementos. Portanto, nós não vamos acrescentar elementos. Mas se delimita primeiro um território. Poi, ainda um outro. Depois outro. E depois outro. E depois outro. E depois outro. E outro. Fino a chegar ao coração da coisa. Fino a compreender realmente como estão as coisas. Portanto, até compreender realmente como é que as coisas estão. Então, nós fizemos um primeiro cerco. Portanto, nós fizemos já um primeiro círculo. E agora nós estamos buscando, na maneira possível, fazer os círculos sucessivos. É o que é possível, naturalmente, fazer. Aqueles que podemos fazer. O trabalho de análise é sempre um trabalho muito longo. Porque o trabalho de análise é sempre um trabalho muito longo. Porque, piano a piano, se compreendam melhor os argumentos. Portanto, é um trabalho de escavação. Esses círculos são como escavações. É como um poço. É como um poço. E devemos penetrar sempre, cada vez mais, na profundidade. Então, eu dará um pouco por descontado. Portanto, eu vou dar como descontado já. Quer dizer, eu vou dar como sabido. O método nas suas linhas gerais. E agora nós vamos aprofundar sobre a base do método. O argumento que nos interessa. O assunto é, apunto, o rapporto entre fenomenologia e psicologia. O assunto é a relação entre a fenomenologia e psicologia. Esse é um assunto muito importante. Porque nós recordamos brevemente que a fenomenologia de Husserl, nós parliamo do filósofo Husserl. Porque nós recordamos brevemente a fenomenologia de Husserl. Nós vamos tratar de isso. Que esse filósofo teve dois grandes interesses. Nós recordamos que esse filósofo tinha dois grandes interesses. Um era aquele da matemática, porque ele era um matemático, como nós já sabemos. E o outro é o próprio da psicologia. E o outro interesse é justamente o interesse da psicologia. O interesse da matemática se liga à logica. O interesse da matemática se liga à logica. Cioè, ao processo de pensamento do ser humano. Logica significa processo de pensamento do ser humano. Isto é o processo de pensamento do ser humano. Porque logica significa justamente o processo de pensamento do ser humano. E a matemática é uma forma de raciocínio. Ou seja, se pode estabilir, depois, o rapporto entre o raciocínio humano e o raciocínio da fenomenologia. O outro interesse de Husserl é justamente pela psicologia. Nós já sabemos, mas redico muito brevemente, que a psicologia é uma ciência que se delineia na segunda metade do século XIX. Como um território específico de indagina. Como um território especial de pesquisa. Não do pensamento, porque aquilo seria a logica. Não do pensamento, porque isso cabe à logica. Mas daquela parte do ser humano que nós chamamos de psique. Psique, originalmente, nós sabemos que significa anima. Psique. Para os gregos, psique era anima. Psique, originalmente. Psique é uma palavra grega que significa alma, como nós sabemos. Mas aqui nesse caso, esse termo alma assume um significado particular. que se refere a todos os estados que o ser humano vive. Que vão, apunto, dagli estados istintivos, emotivos. Que vão, justamente, dos aspectos emotivos, instintivos. Certamente, também, aqueles do pensamento. Não são esclusos da psique. Mas já notamos que há um grande problema. Mas já nós percebemos logo que existe um grande problema. Que coisa quer dizer psique? O que quer dizer psique? E isso não é uma coisa tão simples, não? Isso não é alguma coisa muito simples. O próprio rapporto com a logica já nos diz que há um problema. Justamente, em relação à logica, nós já percebemos que há um problema. Nós podemos, também, refletir sobre o fato que, na cultura ocidental, do ponto de vista filosófico, mas também do ponto de vista das ciências, nós podemos perceber que, justamente, na cultura ocidental, as ciências, do ponto de vista filosófico e também do ponto de vista das ciências, surge, efetivamente, uma dificuldade na separação de tantos âmbitos, de tantos campos. É como se, paramos do ser humano, neste caso, não da natureza, porque seria um outro discurso. Todo um discurso seria se fosse da natureza. Nós estamos aqui falando da questão do ser humano mesmo. É como se o ser humano fosse dividido em tantas partes. Isso, de um certo ponto de vista, é valido. Porque o ser humano é complexo. E a análise fenomenológica chega a dizer realmente que existe uma complexidade no ser humano. Mas o que acontece, frequentemente, que essa complexidade vai estudiada nos âmbitos particulares e o todo mundo diz que é o verdadeiro âmbito esclusivo. E cada um pensa e diz que o seu âmbito é o âmbito esclusivo. E isso aconteceu, infelizmente, muitas vezes, nas ciências humanas. A psicologia diz que eu interpreto todo o ser humano. A psicologia diz que eu posso interpretar todo o ser humano. A sociologia diz que eu posso interpretar todo o ser humano. Também a sociologia diz que eu posso interpretar todo o ser humano inteiro. Mas isso não é verdade. E o risco, aderitura, na cultura ocidental, é o que deu realmente a fragmentação do saber. Porque o que acontece depois é que nós temos necessidade de uma interdisciplinaridade para colocar essas coisas juntas. Antes nós separamos, mas agora precisamos... E depois nós temos que buscar colocar isso junto. Então, seria melhor tentar descobrir a complexidade imediatamente, sem fazer essas divisões. Agora, porque então seria melhor já procurar compreender a complexidade sem perder essa divisão. Ecco. E esse é um problema mais profundo que riguarda... Mas esse é um problema mais profundo que se refere... Que riguarda, como eu disse, o sabere da cultura ocidental. O sabere, a cultura ocidental. Ou seja, as conhecimentos da cultura ocidental. Os conhecimentos da cultura ocidental. E o rapporto entre as várias disciplinas. E a relação entre as diferentes disciplinas. E aquela que, tradizionalmente, chamamos filosofia. E aquela que, tradizionalmente, nós chamamos de filosofia. Que a filosofia não é uma das disciplinas. A filosofia não é uma das disciplinas. É a disciplina fundamental. É a disciplina fundamental. E esse é o ponto. E é esse o ponto. Que não vem sempre reconhecido. Que nem sempre vem reconhecido. Eu o sostenho, porque me parece, da ponto de vista teoretico... Eu sostenho isso, porque eu sei... Eu garanto que, do ponto de vista teoretico, é justamente isso. Isso não significa que não se possam estudar disciplinas particulares. Isso não significa que nós não podemos estudar disciplinas particulares. Mas nós precisamos estar conscientes de que a particularidade... Faz parte de um inteiro. Faz parte de um todo. Parte intero. Parte intero. Isso é um discurso lógico. Isso é um discurso, um raciocínio lógico. Logico é o pensamento humano. Logico é o pensamento humano. O inteiro parte. O bolo, a torta. É, o que está em torno... No, o bolo. Eu estou em português. A torta, o bolo. Ah, a torta, o bolo. Poverina, ela não se lhe aspettava. Eu agora tentando... Não se lhe aspettava. Quase que eu faço um italiano quando ela fala em português. Como, appunto, uma totalidade com diversas partes. É como um bolo inteiro, não é? É como um bolo inteiro, não é? É como uma totalidade com diversas partes. Allora, o inteiro... O inteiro. É formado de partes. Mas as partes não são independentes do inteiro. É o inteiro que é independente das partes. E o inteiro depende também das partes. Então, se nós queremos compreender a complexidade do inteiro... Como o inteiro. Como o inteiro. Nós temos necessidade de uma disciplina que possa captar... E o inteiro também. Não só. Mas essa reflexão que ela está fazendo... Não pode ser feita no interno de uma ciência individual. Deve ser feita de um ponto de vista que supera as disciplinas individualmente. As várias disciplinas. As várias disciplinas. Quer dizer que eu posso cobrir também um pouco as líneas generales do inteiro. Quer dizer que eu posso compreender as líneas gerais do inteiro. E essa disciplina é tradicionalmente a filosofia. E essa disciplina é tradicionalmente a filosofia. E, então, isso é um discurso muito importante, naturalmente. Isso é um assunto que nós devemos tratar como... É muito importante. Se pode dizer, mas a mim não interessa nada, eu sigo a minha disciplina particular. A gente poderia dizer, para mim não interessa, eu quero só saber da minha disciplina particular. Se pode fazer. Se pode fazer. Depende se 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 acontenta ou menos. Depende depois se a gente vai ficar contente com isso ou não. Eu não digo que todos devem conhecer a filosofia até o fundo. Eu não quero dizer que todo mundo tem que conhecer a filosofia até o fundo. Porque é uma disciplina que tem uma história muito complicada. Mas cada um tem que conhecer pelo menos as coisas que eu estou fazendo. A qual fetta se diz fetta? Em sentido de que fatia... Se diz que fatia... É, fatia. Agora já estou dentro do bolo. Fatia do bolo, a qual fatia pertence? Cada um deve perceber a uma fatia. A que coisa estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Penso também que o alargamento do horizonte... Eu penso que o alargamento do horizonte... Sia muito importante. É muito importante. Cioè, quanto mais nós sabemos, tanto mais... Quanto mais nós nos orientamos, mais nos orientamos. Mas não no sentido de amontoar noções. Mas no sentido de compreender a totalidade. Nós nunca vamos chegar a compreender a totalidade. Do real. Porque sempre nos supera. Mas temos que ter consciência disso. Então, Husserl, como muitos outros filósofos... Attenção, porque o filósofo quer dizer justamente isso. Husserl tinha compreendido. Husserl tinha compreendido. Husserl havia proposto. Essa reflexão que nós estamos fazendo, o Husserl propõe. Ele disse, a matemática não me basta, a psicologia não me basta. Ele percebeu, para mim, a matemática não basta, a psicologia não basta. Isso não significa que não precisasse coltivar a matemática, coltivar a psicologia. Isso não significa que tem que deixar de lado e não continuar. Tem que continuar também, depois a matemática, a psicologia, etc. Mas ele diz que quer compreender melhor. E, em fundo, seja a matemática que a psicologia são disciplinas... Tanto a matemática como a psicologia são disciplinas... ...que se referem ao ser humano. Agora, para a psicologia, nos parece mais fácil compreender isso. Mas também é matemática. Quem é o matemático? É o ser humano. Ainda que nós pensemos que a matemática está no mundo das ideias de Platão... O matemático, porém, é o ser humano. É aquele que se coloca em relação com isso. E isso já nos dá uma interessante centralidade do ser humano. Porque, em fundo, o ser humano... Husser diz uma coisa interessante. Husser diz uma coisa interessante. Podem existir coisas que o ser humano não conhece. Podem existir coisas que o ser humano não conhece. Mas se existem coisas que devem ser conhecidas pelo ser humano, nas suas possibilidades. É um discurso um pouco difícil. Mas as coisas, na possibilidade do ser humano, só são... Se o ser humano não conhece, só o ser humano pode conhecê-lo. Se não, como seria? É como se as coisas não fossem. Ci podem ser, mas é como se não fossem. As coisas podem estar, mas é como se não fossem. É como se não fossem. É como se não fossem. Porque, no fundo, nós de que coisa falamos? De que coisa falamos? Daquilo que nós conhecemos. Certo, podemos também pensar que ci tenham coisas que não conhecemos. Nós podemos pensar que existem coisas que não conhecemos. Mas somos nós que sabemos que existem coisas que não sabemos. Isso não significa que não exista uma realidade além de nós. Mas a realidade é o rapporto com nós. Mas essa realidade é... É em relação conosco, senão a coisa não... Não podemos falar dessa coisa se não estamos em relação com ela. Essa é uma extraordinária centralidade do ser humano. Qualquer vez nós temos a ilusão de sair fora, não é? Talvez a gente, em alguns momentos, tenha a ilusão de sair, de estar fora. De mettermos da um ponto de vista objetivo, não como... De mettermos de um ponto de vista objetivo, como se nós nos deslocássemos fora. Mas da mesma forma somos sempre nós. E isso nos fala da centralidade do ser humano. Mas é uma centralidade que é respeito a nós. Não é uma centralidade absoluta. Não é uma centralidade absoluta. Allora, faço um exemplo que pode ser mais fácil para compreender isso. O problema de Deus. Nós sabemos... É uma reflexão filosófica. É uma reflexão filosófica. Nós sabemos que a noção de Deus é uma noção que supera o ser humano. Qualcuno diz que nós proietamos, mas não podemos proietar a noção de Deus. Porque a noção de Deus quer dizer algo totalmente poderosa, totalmente outra. Nós falamos disso porque está em relação a nós. Senão não poderíamos nem falar. Sim, sim, sim. Está na sua realidade. Sim, sim, sim. Está na sua realidade. Mas nós dizemos que há. Não porque, dizendo que existe, nós fazemos com que Ele exista. Mas porque nós nos damos conta de que Ele existe. Somos nós que nos damos conta da existência de Ele. Então, cada realidade em si... Cada realidade em si... Se pode dizer que há realidade em si porque está em nós. É em relação com nós. Está interrelacionada. Não, então, repito. Se pode dizer que há em si porque está em relação com nós. Podemos dizer que é em si porque está em relação conosco. Porque somos nós e dizemos que é em si. Porque somos nós que dizemos que ela é em si. É em si. É em si. Mas, então, por que digo isso? Por que eu digo isso? Porque... Porque esse é um dos fundamentos da indagina filósofica e fenomenológica. E esse é um dos fundamentos da pesquisa fenomenológica. Filosofia. Essa centralidade do sujeito. A centralidade do sujeito. Porque o sujeito é umano importante. Por que o sujeito é umano importante? Conhecemos, talvez, o que é oltre, o que é ilimitado. Conhecemos também aquilo que está além de nós, que é ilimitado. Mas nós temos isso, como dizia São Paulo, nos vasos de argila. Os vasos de argila somos nós. Esse discurso é preliminar, porque a gente percebe o espírito da pesquisa, da busca fenomenológica. E também, como dizia, o interesse do sujeito humano. E também, por que tanto interesse pelo sujeito humano. E também, por que o interesse que Husserl comece a ter por essa disciplina que se chama psicologia. E também pelo interesse que Husserl comece a ter em relação a essa disciplina psicologia. Tanto é verdade que segue as lezões, como sabemos, de um filósofo, e também psicólogo, que se chamava Franz Brentano, a Viena. Tanto que o Husserl segue. Nós sabemos as leções de um filósofo, que também é psicólogo, Franz Brentano. Proprio para compreender melhor como conhece o ser humano, e então como é feito. Justamente para compreender melhor como é feito o ser humano. Como ele é feito. Mas a psicologia que falava dos estados psíquicos, que tentava dar também uma interpretação desse ser humano. Por isso, a psicologia que falava do ser humano e buscava compreender o ser humano. Sim, e que falava dos estados psíquicos do ser humano. No caso de Brentano. No caso de Brentano, fazia isso. Segundo Husserl, não é suficiente para compreender o ser humano e a sua complexidade. E segundo Husserl, isso só não é suficiente para fazer compreender o ser humano a sua complexidade. Mas atenção também para Brentano, porque Brentano era um filósofo. Mas também para Brentano, ele tinha consciência disso, ele também era um filósofo e psicólogo. Sim, mas agora não nos interessa a Brentano, nos interessa a Husserl. Agora nos interessa a Husserl, não é? E aí, Husserl diz, andamos oltre e procuramos compreender como é feito o ser humano. Ele diz, vamos além, vamos buscar compreender como é feito o ser humano. Forse o território que nos interessa é o que a psicologia contemporânea está indicando, como território. Justamente como território, aquilo que a psicologia contemporânea está nos indicando é justamente isso que era buscado. Mas a análise que vem feita partindo desse território não é suficiente. A análise deve ser feita em um modo diferente. A análise precisa ser feita de uma maneira diferente. E essa maneira diferente é uma maneira que se inserir na história da filosofia ocidental. E essa maneira diferente é algo que se insere na história da filosofia ocidental. Porque começa com o grande problema, como conhece o ser humano. E depois que se responde a esse problema, como conhece o ser humano, se pode dizer como é feito. Porque não se pode dizer subito como é feito se não se examina como se conhece como conhece como o ser humano. Quando eu digo que essa coisa é feita de um certo modo. Quando eu digo que esse microfone é feito de um certo modo. Eu digo que é feito. Por que eu digo que é feito, como é que me faz dizer como é feito? Nós, por solito, procuramos compreender como é feito. Nós, comumente, procuramos compreender como é feito. Que nos interessa muito. No mundo natural é também justo. Que tudo nos interessa. No mundo natural é justo. Mas para dizer como é feito, eu, que digo, devo ter capacidade para dizer isso. Tenho que ter capacidade para poder dizer isso. E quais são essas capacidades? Essa é a grande svolta da filosofia moderna. Essa é a grande virada da filosofia moderna. Isso não significa que no passado, também na filosofia antiga, não existisse o problema da conhecimento. Isso não significa que no passado não existisse o problema do conhecimento. C'era, c'era. Existia? Realmente existia, claro. Ecco. Certo, l'avevo detto em senso negativo. Mas, no, 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 não traduzia. No, porque era um comentário. Já entendi. Como eu digo a coisa. Mas, o problema, in effetti, é que nós temos que entender como é feito para conhecer as coisas. O problema é que nós precisamos saber como nós somos feitos. Como nós somos feitos. Nós precisamos conhecer como somos feitos e como chegamos a isso. Quale são as nossas capacidades, as nossas possibilidades? Quais as nossas capacidades e as nossas possibilidades? E isso é a escavação interiores que a fenomenologia faz fazer, faz. E esse época, não? E esse época que se coloca, que se coloca entre parentes, tudo aquilo que os outros disseram até agora, tudo o que foi dito até agora. Para começar do começo, para compreender como somos feitos. E isso é importante, não para uma pesquisa filósofica abstrata, para dizer a todos, somos feitos assim. A quem? A psicóloga, ao sociólogo, ao historiador, ao matematico, ao físico, a todos. Se nós descobrimos a modalidade do nosso conhecimento, e através do conhecimento disso, a nossa estrutura humana, através dessa modalidade de conhecimento, a estrutura do ser humano, isso é útil a todos. Isso é útil a todos. A quem faz o direito, a quem faz o direito, a quem faz a literatura, a psicologia, a matemática, a fisica, a todos. Porque o mundo pode, no seu âmbito, compreender o que ele está fazendo. Porque cada um, no seu âmbito, pode compreender o que ele está fazendo. E se nós falamos, em particular, do rapporto com uma disciplina específica, que é a psicologia, é útil ao psicólogo. Se nós falamos de uma disciplina específica, como no nosso caso, da psicologia, é útil para o psicólogo. Que coisa quer mostrar Husserl? O que Husserl quer mostrar ao psicólogo? E, em certo sentido, ele também quer mostrar o seu mestre Brentano, atenção. E, em certo sentido, ele quer mostrar também para o mestre Brentano, que era um filosofo, então não era somente um psicólogo. E não era somente um psicólogo. Eu gostaria de mostrar que precisa ir além da demonstração dos estados psíquicos, dizer que só isso existe. desses estados psíquicos. E, em certo sentido, além da descrição dos estados psíquicos, acima de tudo, ultrapassar, ir além desses estados psíquicos, da descrição deles, desses estados psíquicos, segundo o esquema das ciências físicas. Segundo o esquema das ciências físicas. E esse é um outro fato cultural importante. Esse é um outro fato cultural importante. Nela cultura occidentale. Na cultura occidental. As ciências físicas, a partir da etapa moderna, haviam havido uma importância enorme, extraordinária. A partir da etapa moderna, na cultura occidental, as ciências físicas tinham tido uma... tinham ganhado um novo status muito forte. E o procedimento teórico delas... Sembrava um procedimento absolutamente válido. Parecia um procedimento absoluto. Absolutamente válido. Mas os filósofos se rebelam. Dicam que não é verdade. E os filósofos se rebelam diante disso. Mas não é verdade. Kant diz que não é verdade. Husser diz que não é verdade. Husser também diz que não é verdade. Aquilo não pode ser um paradigma conhecível. Aquele das ciências físicas não pode ser um paradigma absoluto do conhecimento. Invece, outros filósofos, proprio nell'Ottocento, ao invés, outros filósofos, justamente nesse século, no 800, que haviam fundado a corrente positivista, que sabemos que teve tanta importância culturalmente para o Brasil. e que nós sabemos teve tanta importância também aqui no Brasil. C'è uma grande difusão do positivismo na cultura ocidental. O positivismo diz que o paradigma científico é o único valido. E o positivismo diz que o paradigma científico é o único valido. E a psicologia nasce, em grande parte, acertando esse paradigma científico. Então, considerando os estados psíquicos como estados de natura, como se fossem elementos naturais. Esse é um discurso muito complexo que não podemos fazer aqui porque se refere à ciências físicas. Mas Husserl diz é também brentano, mas Husserl diz isso e também brentano. Dobbiamo vedere se questo paradigma della fisica, della experimentazione, della verifica, della misura... Vejamos se esse paradigma da fisica, da medida, da experimentação... Fundado sulla experimentazione, verifica e misura... Fundado sobre medida, verificação, experimentação. Medida? Não. Medida la metta in ultimo. experimentação, verifica... Verificação... E misura. E medida. Três. Questo paradigma va bene para a psicologia ou não? Vai bem para a psicologia ou não? Brentano diz não. Husserl diz não. Husserl também diz não. Mas diz também por que diz não. Porque nós temos que examinar o ser humano em mais profundidade. E forse dico uma coisa mais simples que possa ser compreendida mais rápido. Com um critério qualitativo. Cioè a pesquisa deve ser qualitativa e não quantitativa. A pesquisa eles dizem tanto Brentano como Rússio chega a isso que a pesquisa precisa ser qualitativa e não quantitativa. Quantitativa quer dizer o esquema das ciências físicas. Qualitativa quer dizer qual é o significado qual é o significado qual é o sentido dessas coisas. Não podemos mesurá-las. Não podemos mesurá-las. Nós não podemos medir a psique. Simplesmente. o ser humano se apresenta como um ser extremamente complexo mas não se compreende através da ciência positiva. E esse é um ponto muito importante. Então se pode fazer uma descrição do ser humano na sua complexidade como gostaria da psicologia? Agora se pode fazer essa descrição do ser humano na sua totalidade como gostaria de fazer a psicologia? A psicologia sem que isso se reduca a ciência positiva pode acontecer isso sem que se reduza a ciência positiva? A resposta de Rússio é sim. Agora eu vou ler um texto é possível o texto português assim a sua Giacinta le lego em português porque não pode traduzir esse texto é muito complicado é um pedacinho que eu leio em português já direto sem o livro tem o livro está aqui o livro não porque não pode traduzir um linguagem assim tecnico eu eu invito queiros que 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 seguire de prender o texto Ela está convidando quem quiser realmente saber, depois pegar o texto. Já posso ler em português. É um texto de Rússio que está no parágrafo 72. Então, devemos dizer onde e como. É sim, sim. Então, vamos tomar um texto que podemos dizer do final da vida de Rússio. Então, já concluído todo o processo das suas análises. Já concluído todo o processo das suas análises. As análises filosóficas. As análises filosóficas. Mas sempre guardando. Mas sempre tendo em vista também. Tenendo em vista, muito bem. Tenendo em vista a psicologia. A psicologia. Tendo em vista, já nesse filosofo. Rússio é a psicologia. Sempre, sempre. Sempre, sempre. Tendo em vista a psicologia. Essa é a psicologia. Essa é a psicologia. da psicologia europeia e da fenomenologia trascendentale. que é a última obra de Rússio. que não é, nem como as outras obras, não é escrita. Agora, devo explicar melhor. Explica. Nel senso que não é como os livros que nós escrevemos. Nós escrevemos esses livros. Não é como nós escrevemos os livros hoje. Esse livro contém duas grandes conferências de Rússio que fez em Praga e em Viena e que depois ele re-elaborou. E outros escritos dos anos 30. Depois dos anos 30. Que depois foram recolhidos. que tem como título o tema de uma das conferências. Isso é a crise das ciências europeias e a fenomenologia trascendentale. Está em português, já, não é? Da editora... Ah, dá? Dá? Como é? A introdução. Ah, dá Forense. Está em português do Brasil, atualizado por português do Brasil e é da editora Forense, universitária. Forense. Acredito, sim. Do Rio de Janeiro. E é interessante notar que o sottotitolo... E a gente é interessante notar que o subtítulo... É introdução à filosofia fenomenológica. É introdução à filosofia fenomenológica no final da vida. Final da vida. Filosofia fenomenológica. Filosofia fenomenológica. É interessante perceber filosofia fenomenológica. É sempre introdução no sentido que o russo diz que o russo diz que o russo sempre diz que precisamos ainda continuar. E é interessante... E é interessante. E aqui o professor Tomi fez um estudo específico sobre isso. O Tomi fez um estudo específico sobre isso. O estudo, o livro do professor Tomi, tem que ser tido em consideração por vocês, porque realmente... Porque dá todo o panorama do rapporto entre psicologia e fenomenologia. Da relação entre filosofia e psicologia russeliana. Em Rússio. Em Rússio. Em Rússio. Em Rússio. Dicevo, é interessante que, não só no final da vida... Não só no final da vida. É interessante perceber também isso. Mas, no final dessa conferência... Mas, no final dessa conferência... Conclusiva. Conclusiva. E, na final da vida. E, também, no final do livro. E, também, no final do livro. Então, o penúltimo parágrafo se é intitulado... O penúltimo parágrafo é intitulado... O penúltimo parágrafo da conferência é... A relação da psicologia transcendental... Com a fenomenologia transcendental... Com o acesso genuíno ao puro autoconhecimento. Abandono definitivo do ideal objetivista... Nas ciências da mente. Não, a mente é sbagliada. Aqui é sbagliada. É sbagliada a tradução. Porque é a anima. Ah, nas ciências da alma. O texto tedesco é a anima. O texto em alemão, ela está com o texto original. O texto é a alma. É, então, porque isso... Às vezes, as pessoas, quando traduzem, pegam do inglês... Mas mente, a palavra mente, os alemães não usam. É alma. Não existe. Não existe a palavra mente. Na verdade, a palavra mente é latina. A palavra mente é latina. Mas... Mind, inglese... Mind, inglese... Si traduzem no latino com mente. Si traduzem no latino com mente. Mas mind no texto de curso... Não entra niente. Não tinha... Não era isso. Ele dizia alma. Todas traduzções que têm alma ou mente... É um outro clima culturais. É um outro clima culturais. É um outro clima culturais. É uma... São noções completamente diversas. Então, há um outro clima... Então, relega um pouco, me desculpe, porque é importante... Ah, outra vez o título, né? A relação da psicologia transcendental... Fermemos um momento. Qual é o adjetivo aqui importante? Qual é o adjetivo importante aqui? A relação da psicologia transcendental. Transcendental, o adjetivo. Então, tenhamos presente este adjetivo. Tenhamos presente este adjetivo. Continuamos a ler. Com a fenomenologia transcendental. De novo, cosa ritrovamos? Transcendental. Sia referido à fenomenologia, sia referido à psicologia. Referido tanto à psicologia quanto à fenomenologia. Não sabemos que é transcendental. Dovremos saberlo. Nós não sabemos, mas devemos ainda saber que é a psicologia transcendental. Dovremos saberlo, mas, em qualquer modo, depois eu lhe dirò, então não se preocupe, mas andamos avanti. E que depois ela vai dizer isso de novo, mas vamos para frente. Não se preocupem com a fenomenologia transcendental. Como, voltando, vou ler do começo. A relação da psicologia transcendental com a fenomenologia transcendental como acesso genuíno ao puro autoconhecimento. Intero? Posso continuar? Não, desculpe, não, porque devemos dizer que coisa. Sim, sim, tá bom. Como acesso genuíno... Como acesso genuíno ao puro autoconhecimento. O que quer dizer acesso? Cerquemos de capir. O rapporto tra... Procuramos compreender a relação... Qual eram as duas partes? Qual era? A relação entre as duas coisas. Quais eram as duas coisas que nós estávamos fazendo em relação? Psicologia. Psicologia e fenomenologia. Psicologia e fenomenologia trascendental. Esse rapporto, a que coisa serve? Essa relação, para que serve? Accesso. O que quer dizer acesso? Andar. Andar de qualquer parte. Ir a qualquer lugar. Conseguir andar. Andar onde? Ao puro autoconhecimento. L'autoconhecimento. Ao autoconhecimento. Auto, o que significa que não é o automóvel? É até autoconhecimento de si mesmo. Autoconoscimento. Automobile, eu diria que se move da solo. Sim, sim. É autoconhecimento que se conhece a si mesmo. Pronto? Fim aqui, va bene? Qual é o... Allora, deixamos. Qual é o acesso à conoscência de se stesse pura? Qual é o acesso ao conhecimento de si mesmo, puro? Qual é? Qual é? A relação... A relação fra... Entre... Psicologia trascendental e fenomenologia trascendental. Por isso é importante que abriam o texto sotto a mão. Por isso que vai ser importante depois vocês terem esse texto na mão, para seguir. Depois, andam todos a prender o texto. Allora, ponto, poi. Ponto. Abandono definitivo do ideal objetivista nas ciências... Da alma. Da alma. Nas ciências da alma. Da alma. Que cos'é questo ideale objetivistico della scienza dell'alma? Quello que dicivamo prima. Que que era o ideal objetivista nas ciências da alma? La psiche, l'anima, como volete. A psiche alma, portanto. Non pode ser estudiada como uma ciência fisica. Não pode ser estudiada como uma ciência fisica. E dietro a ciência fisica c'é o ideale... E atrás da ciência fisica está o ideal... De l'objetività, obiettivistico. Da objetividade. Questo va bene, non va bene per Husserl. Ma potrebbe andare bene per la natura. Non va bene nemmeno per la natura. State tranquilli, per Husserl. Segundo Husserl, diz que não vai bem. Nem para a natureza, essa análise de objetiva. Non va bene nemmeno per la natura. Ma lasciamola alla natura, se volete. Mas nós podemos ainda, se quisermos, deixá-las para a natureza. Mas para a ciência da alma, não. Mas não para a ciência, não para a alma. Então, não para o autoconhecimento. Para o autoconhecimento, onde devemos ir? Para o autoconhecimento. Onde temos que ir para ter acesso? É isso. Mas, então, são iguais ou são diversas? A psicologia transcendental e a fenomenologia transcendental? Agora, são iguais ou são diferentes? A psicologia transcendental e a fenomenologia transcendental? O que vocês acham? Então, se nós dizemos que são iguais, por que nós estamos usando duas palavras? Se nós dizemos que são diferentes... Se nós dizemos que são diferentes... Agora, temos dois caminhos. Agora, eu digo que a via é uma. A via é uma só. E precisamos ver qual é o rapporto entre a psicologia transcendental e a fenomenologia transcendental. E agora, precisamos ver qual é a relação entre a psicologia transcendental e a fenomenologia transcendental. Anzi, se pode dizer que são iguais. Mas, se podemos dizer, num certo sentido, agora já, que são iguais. Que são iguais. Que são iguais. Certo, eu posso chamar a fenomenologia transcendental também a psicologia transcendental. Eu posso chamar a fenomenologia transcendental também a psicologia transcendental. Por que? Porque o território era aquele da psicologia, mas interpretado com a fenomenologia. Agora, a psicologia não deve mais permanecer uma ciência positiva, mas deve compreender... Mas deve compreender... Isso é um apelo à psicologia. Deve compreender que deve se tornar transcendental. Para poder... Para poder... Compreender realmente o ser humano. Deve... Cioè, devem utilizar os instrumentos que te dão a fenomenologia para poder compreender realmente. Deve utilizar os instrumentos que a fenomenologia dão para que ela possa compreender... Perfetamente, vocês dizem? Não, não me lembro. Ah, sim. Per compreender o ser humano, insano. Para compreender o ser humano. 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 Por isso, por isso, é importante, e nós insistimos, o autoconhecimento. A centralidade do ser humano. Leggamos o texto. Estão dificilíssimos esses textos. Veo que eu lhe digo subito. Devemos analisá-los palavra por palavra. Mas quero que se faça este trabalho. Porque é um trabalho muito útil para a leitura dos textos. O texto é um texto dificílimo, ela já diz. Mas nós precisamos realmente fazer esse exercício, palavra por palavra, tentando compreender, porque isso ajuda também na compreensão e utilização dos textos que são necessários. Porque nós pensamos que esses textos são particularmente difíceis. Os filósofos alemães são particularmente difíceis. Mas nós não acreditamos que os outros textos são mais fáceis. Nós pensamos de compreender subito um texto quando o leitamos, mas, às vezes, não é verdade. Nós pensamos de compreender imediatamente quando o leitamos. Às vezes, achamos que compreendemos, mas não é real. Há uma técnica de compreensão do texto. Existe uma técnica de compreensão do texto filósofico. Não filósofico. Do texto. Qualquer texto. Mas, nesse caso, mais ainda. Mais ainda. Sim, qualquer texto. Agora, lejamos um pouco o texto. Sim. Começamos, então. O resultado surpreendente... Devagarinho. Sim, devagarinho. Devagarinho. Ah, já? Sim, sim, pianinho. Sim, pianinho. O resultado surpreendente da nossa investigação pode também, como parece, ser expresso. Assim, não existe uma psicologia pura como ciência positiva. Escrevete. Não existe uma psicologia pura como ciência positiva. Uma psicologia que pretenda pesquisar... Ah, sim, sim. Scusa, sim. Ciência positiva quer dizer... Ah, sim. Ciência positiva, isto é. Cioè, não existe uma psicologia pura como ciência positiva. Cioè, em que senso? Em que sentido? Sim, liga. Uma psicologia que pretenda pesquisar universalmente, como fatos reais, os homens que vivem no mundo, do mesmo modo como as outras ciências positivas da natureza e do espírito. A psicologia é uma ciência delicada. A psicologia é uma ciência delicada. Isso é um grande elogio à psicologia. Isso é um grande elogio à psicologia. Voi não devem, como se Rousseau dizesse aos psicólogos, Voi não devem seguir... É como se Rousseau dissesse aos psicólogos, Vocês não devem seguir... Né o físico, né o matemático. Né o físico, né o matemático. Nem o histórico. Nem o mesmo o historiador. Nem o que trabalha no direito. E nem mesmo aquele que trabalha na área do direito. Que são as ciências da natureza e as ciências do espírito. Vocês precisam ser algo diferente disso. Muito próximo à filosofia. Em um certo sentido, vocês devem ser preparados filosoficamente para fazer filosofia. Não... E vocês precisam ser preparados filosoficamente para atuarem como psicólogos. Isso é um grande elogio à psicologia. Isso é um grande elogio à psicologia. E essa é a razão por que Husser diz que a fenomenologia trascendentale pode ser igual à psicologia trascendentale. É por isso que ele diz que tanto que a psicologia trascendentale pode ser igual à filosofia trascendentale. Não deveria interessar-se, rilega, indagá-se universalmente. Era que? É uma psicologia que pretende pesquisar universalmente como fatos reais. Como fatos reais. Essa é uma psicologia que pretende pesquisar universalmente como fatos reais. Essa é uma ciência positiva. Os homens que vivem no mundo. Essa é uma ciência positiva. E não é essa a base da psicologia. É claro que deverá interessar-se depois dos homens que vivem no mundo. É claro que deverá fazer isso. Mas com uma conhecimento mais profundo. Que não pode nascar só dos fatos. Que não pode nascar só dos fatos. E isso é uma revolução no âmbito da psicologia. E isso é uma revolução no âmbito da psicologia. É uma ciência muito particular. É uma ciência muito particular. Com ligação extraordinária, segundo essa interpretação, com a filosofia. Com ligação extraordinária, segundo essa interpretação, com a filosofia. Mas com quais aspectos da filosofia? Com uma filosofia que diz, dois pontos, como é feito o ser humano. Com uma filosofia que diz, dois pontos, como é feito o ser humano. Eu não posso ser psicólogo, se não sei como é feito o ser humano. E devo saber antes, não posso querer aprender enquanto estou já exercitando. Eu aprendo também estando em contato, é verdade? Sim, também aprendo tendo contato, mas eu preciso já... É necessária uma base teórica. É necessária uma base teórica. Para uma prática. Para uma prática. E esse é o ponto, não? Agora, voltando lá de novo... Então, não, atenção, não, ciência positiva, psicologia pura como ciência positiva. Não. Positivo. Invece, sim, sim, sim. Só existe uma psicologia transcendental, que é idêntica à filosofia transcendental. Capite? Essa é uma coisa importante. Identica. Lega ancora. Temos agora de ponderar em que sentido isso deve ser corrigido. Porque Husserl aqui está pensando, não? Dice, mas qualcuno poderia me dizer, mas deve ser também uma diferença, não? Prima diz identidade. Qualquer pessoa deve estar pensando assim, mas deve ter alguma diferença. Prima está dizendo identidade. Primeiro diz uma identidade. Poi diz, vamos ver se podemos correr, andar mais a fundo, cioè corretir. Depois vamos ver se nós conseguimos corrigir e ir até o fundo. Sim, vediamo. Vamos ver. Naturalmente. Temos agora de ponderar em que sentido isso deve ser corrigido. Seria naturalmente errôneo dizer que não pode existir alguma psicologia como ciência sobre o solo do mundo pré-dado, ou seja, dos homens simplesmente. Então, aqui está dizendo, o que eu disse antes, é claro que nós temos a que fazer com os seres humanos concretos. É claro que nós, está dizendo aquilo que ela já disse antes, é claro que nós vamos ter que levar em consideração o ser humano concreto. Aqui se está discutindo sobre o fato de que há uma concretação dos fatos, não? Aqui se está discutindo o fato de que existe uma concretação dos fatos. Mas nós não podemos partir da essa concretação dos fatos, se não interpretamos os fatos. Nós não podemos chegar a essa concretação dos fatos se nós não os interpretamos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, vamos avanti, certo? Agora vamos voltar a um pedacinho que ficou para trás aqui, Angela, olha, voltar de novo, tá? Seria naturalmente errôneo dizer que não pode existir alguma psicologia como ciência sobre o solo do mundo pré-dado, ou seja, dos homens simplesmente e então também dos animais no mundo. É certo que nenhuma psicologia é possível. Attenção, aqui dizemos também dos animais, né? Sim, sim. É muito interessante. Sim, sim. Nós temos falado, me parece, podemos voltar a esse argumento. Psicologia dos seres humanos e dos animais. É importante perceber esse aspecto dos animais, ele coloca aqui e depois Angela, em outro momento, vai entrar também nesse assunto. É certo que nenhuma psicologia é possível nesse sentido, sem questionar pelo que é próprio e puramente essencial ao ser espiritual, aqui ele diz mental de novo, mental. Não, psíquico. Psíquico, ao ser psíquico. E é igualmente certo que isso não pode obter, por assim dizer, gratuitamente, como algo que basta tão só olhar e que já está aí, embora muito inobservado. Tudo que deste modo está aí pertence ao mundo, como o que é apercebido para quem assim o vê e cai, por conseguinte, no domínio a reduzir. Por que nós precisamos fazer a época? Então, vem uma pessoa que está mal. Chega para nós uma pessoa que está mal. O fato, qual é o fato? O fato, qual é o fato? Está mal. Raca que está mal. E diz que está mal. Como se comportar, esse seria o ponto. Como se comportar diante disso? Acertar esse fato, compreender esse fato, misurar esse fato. Acertar esse fato, compreender esse fato, medir esse fato. Não, precisa fazer um trabalho muito mais profundo. Não, é necessário fazer um trabalho muito mais profundo. Precisa saber, primeiro de tudo, qual é esse ser humano que vem e que eu sou como ser humano. Antes de mais nada, saber quem é esse ser humano que vem e quem sou eu. E para fazer isso, eu preciso fazer toda uma operação muito complexa. E eu tenho que fazer toda uma operação muito complexa. Que me diz, efetivamente, qual é a estrutura profunda minha e do outro. Que diz pra mim qual é a estrutura profunda minha e do outro. E, portanto, para compreender essa estrutura, eu devo... E, portanto, para compreender essa estrutura... Eu devo mettere, tra parentesi, anche tudo o que me dão até agora. Eu tenho que colocar, entre parentesi, tudo aquilo que já me falaram até agora. Isso é radical. Essa é a redução. Essa é a redução. O que quer dizer? Prendere uma coisa é togliere uma parte, não? Reduzir. Reduzir significa pegar uma coisa e cortar uma parte. É como se nós tivéssemos uma rosa com pétalas. Nós temos que tirar as pétalas para chegar ao coração da rosa. Tem outro bom exemplo, que é belo ainda, que é usado por Santa Teresa. E que usa também o Edith Stein usa. O coração do palmito andaluz. O coração do palmito andaluz. Na Itália é difícil falar de palmito. O que é o palmito? O palmito é um exemplo bom pra gente compreender. O que é o palmito que nós comemos? Como se chega ao palmito? Vocês comem, mas não sabem? Como é que vem? Tira toda a... Tirando o que está... E dentro vem o palmito. Então, aquela pessoa que diz que estou mal... Começamos a togher. Vamos tirar. Começamos a tirar. Para compreender realmente, em fundo, em que consiste. Essa é a redução. Essa é a redução. A redução significa que, se vocês têm o palmito andaluz. E quer dizer que, se vocês têm... Aqui talvez não tivéssemos o andaluz, temos o brasileiro. Se nós temos o palmito... Ali, inteirinho. E aí, o que a gente faz para chegar ao palmito? A gente tem o coqueiro, tem a árvore. Nós temos duas possibilidades. Nós temos duas possibilidades. Ou tagliamo o palmito e o botamos. Ou nós cortamos o palmito e jogamos fora. Ou procuramos de compreender como é feito. E aí, nós temos que tirar. Essa é a época. Essa é a época. A época é o palmito brasileiro. É, a época é o palmito brasileiro. Para chegar à essência, tirar tudo. A ver, compreenderam tudo. Compreenderam tudo. E Santa Teresa, antes de tudo, antes de Rússio, 400 anos, no mínimo. Sim, sim, na sua experiência, diciamolo, porque assim... Nela sua experiência religiosa de Santa Teresa de Ávila. Ela fazia essa escavação no seu próprio interior. Para chegar ao coração do palmito andaluz. Usava essa espressione, sendo espagnola. Era espagnola da Andaluzia, proprio. Agora nós compreendemos, então, o que é a redução? Então, também o psicólogo precisa fazer a redução. Também o psicólogo precisa fazer a redução. Para compreender melhor. Para compreender melhor. Então, vamos lá. Continuamos? Sim. Mas, se é necessária a época universal, abrangendo todo o ter consciência do mundo, a psicologia perde, durante essa época, o solo do mundo objetivo. Essa é uma objeção. Essa é uma objeção. Dele, já. É muito difícil ler os textos de Husserl. É muito difícil ler os textos de Husserl, porque precisa conhecer o estilo dele. Cada um de nós tem um estilo. E, frequentemente, Husserl faz objeções a si mesmo. Mas não diz, agora estou fazendo objeção. E, então, é difícil compreender que, naquele momento, está fazendo objeção. E é difícil compreender que, naquele momento, ele está fazendo objeção. Ou seja, se chega a compreender esses textos, depois de ler os textos por anos. Nós chegamos a compreender esses textos depois que a gente já leu trechos, muitos... Porque é o estilo de pesquisa. É o estilo da pesquisa. O que ele está dizendo aqui? Qualcuno me poderia dizer se eu tolgo o mundo objetivo, como faço a fazer o psicólogo? Mas qualquer pessoa poderia perguntar para mim. Se eu tolgo os fatos? Se eu tiro o mundo objetivo, se eu tiro os fatos, como é que eu posso fazer, ser psicólogo, atuar como psicólogo? Depois de ter dito isso, lejamos o texto. Vamos ver. O que eu lhe leto já prima. Lhe aprovado? Não lhe aprovado. Mas, se é necessária a época universal, abrangendo todo o ter consciência do mundo, a psicologia perde, durante essa época, o solo do mundo objetivo. Mas aqui ele não põe interrogação, mas é. Essa é uma objeção. E como ele responde? E logo, a psicologia pura é, em si mesma, idêntica à filosofia transcendental com a ciência da subjetividade transcendental. Então, o Rússer responde a essa objeção. Ele propõe e responde a objeção. Sim, deve perder o mundo objetivo. Sim, deve succeder isso. Sim, deve perder o mundo objetivo. Deve acontecer isso. Porque ela tem que voar no seu objeto. Certo. Cioè, deve ritornar à subjetividade. Deve ritornar à subjetividade. Facciamo o caso dello psicólogo. Põe o exemplo do psicólogo. Deve tornare à subjetividade dello psicólogo e eventualmente de quem vai ao psicólogo para pedir ajuda. Ele deve voltar para a sua subjetividade e para a subjetividade da pessoa que vai a ele pedindo ajuda. Cioè, deve fazer preliminarmente esse processo de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento entra numa dimensão que se chama transcendental. Que é um termo técnico que depois vamos ver mais adiante. e retornaremos a explodir. Depois voltamos nisso. Agora ele responde falando de novo a mesma coisa, Angela. Contra isso nada há a objetar. Segundo Rousseau. Segundo Rousseau. Então, aquilo que Angela disse até agora, ele confirma aqui nessa frase. Eu digo, se não fazemos isso, não capiremos nada. Não compreendemos nada. Porque não temos nada a objetar isso. Recordemos, contudo, agora, o que aprendemos anteriormente acerca da redução fenomenológica como uma alteração feita a partir da atitude natural mundana. Então, aqui, Santa Teresa. De novo, Santa Teresa. Não, não centra a Santa Teresa. Digo eu, Santa Teresa. Está dizendo, é. Como exemplo, naturalmente. Como exemplo. Como exemplo, é. Como faço a retornar dentro de mim? Como faço a ir para dentro, retornar dentro de mim? Andar na subjetividade significa isso, não? Andar na subjetividade significa isso. Significa esse retorno. Não posso fermarmi fora de mim. Não posso fixarmi fora de mim. Santa Teresa diria que as muras do castelo interiore, não? Santa Teresa diz que não deve ficar no muro do castelo interiore. Ela compara o ser humano a um castelo como um lugar do castelo interiore. Então, não posso, não devo andar fora. Certo, eu vivo fora também. Eu não posso estar fora do castelo. Eu vou fora, mas eu não posso estar fora do castelo. Debo voltar dentro. Devo voltar lá dentro. E então, esse retorno é uma conversão. É uma conversão. A conversão significa como se faz com a automóvel? Se faz com a rodoviária. Como a gente faz com o carro. A gente está andando em uma estrada, em uma rodoviária. E aí, o que se faz com a conversão? O que é a conversão? Virar e um retorno. Conversão. É uma conversão. A palavra conversão vem usada, nós sabemos, no linguagem automobilístico. A palavra conversão vem usada na linguagem automobilística. Mas também na linguagem espiritual. Mas significa fazer esse movimento? Significa fazer esse movimento. Invece de ir assim? Ao invés de ir andando. Então, esse é o atoimento natural. Essa é a atitude natural. Da dentro a fora. Da dentro para fora. O atoimento, em vez, para a interioridade, é uma conversão. Da fora para dentro. Então, a atitude de fora para dentro é uma atitude de conversão. de conversão. Então, voltar à subjetividade trascendentária significa abandonar o atoimento natural, ou seja, não sair fora. Voltar à subjetividade interior é abandonar essa visão da... De atoimento natural. ...atitude natural mundana. Natural mundana, capite? E para entrar nessa subjetividade para entrar na subjetividade abandonarmos a atitude natural. Legra depois, é importante, mas eu não comento. Comentem agora. Presta atenção que vem depois. Da alteração podemos... Não, por que diz alteração? Aqui diz partindo da alteração podemos retornar. Mas por que alteração? Essa é a conversão, não é alteração. É a rivolgência. Recordemos com tudo que aprendemos anteriormente. Capite? É. E a parola é voltare. É porque anteriormente dizia assim como uma alteração feita a partir da atitude natural mundana. É sbagliado. Não é uma alteração. Porque alteração significa uma coisa não valida, capite? Alteração... Em termos tedesco agora não me lembro aqui, precisamente, mas é a querer. A querer é a svolta. É como é a svolta. É como do retorno. Nós usamos no italiano usamos svolta. E você usou voltare para retornar. 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 Esvoltar e retornar mesmo. Então é proprio um rivolgimento. Desse retorno podemos... Aqui vem depois. Podemos retornar outra vez atitude naturais. E aí, nós podemos retornar do castelo. Não é que devemos ser prigionários dentro. A psicologia pura tem, conforme dissemos anteriormente, assim como qualquer outra ciência e qualquer outra atividade da vida, o seu tempo próprio e a época do seu tempo próprio. no, não é profissional, é um outro, é um outro, vai bem, tem uma diferença de traduzione. Me dispiace não ter portado o texto tedesco, mas não pensava a esse problema. Então, é claro que a psicologia pura, e aqui está pensando o psicólogo, não está pensando mais ao fenomenologo, ao filosofo, mas está pensando ao psicólogo. Então, nesse pedaço ele está pensando já no psicólogo, não no fenomenologo em geral. E diz se eu te digo de fazer isso, de fazer essa conversão na interioridade, é claro que tu faz com uma finalidade profissional, ou seja, faz porque serve nessa situação particular para o seu trabalho. Aqui não há profissional, e não cê, é verdade? Não. E, é muito importante, porque, sicuramente, siccome no testo italiano profissional vem tre volte, cê la parola, sicuramente, que, 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 filosofo, estou, estou, estou exclusivamente na autoconsciência transcendental, e sou o meu tema exclusivamente como ego transcendental, segundo tudo o que nisso está intencionalmente implicado. Nada há aqui de objetividade, simplesmente, mas, objetividade, coisas, mundo e ciências do mundo, incluindo, então, todas as ciências positivas e filosofias como fenômenos meus, como a cabo, como fenômenos do ego transcendental. Todas as validades do ser que eu possa levar a cabo e, como pesquisador transcendental, pretenda levar a cabo, referem-se a mim mesmo, mas, precisamente, por isso, também as intropatias, percepções de outrem efetivas e possíveis que ocorrem entre as minhas intencionalidades originais. Ah, que coisa está dizendo aqui? Em que coisa consiste realmente a estrutura trascendental. Está explicando aqui o que consiste. Cioè, sono entrado na minha soggettividade. Por que digo trascendental? Por que uso essa palavra trascendental? Aqui está descrivendo, naturalmente, de modo muito sintético, de modo muito sintético. Que coisa acontece quando nós fazemos essa conversão na subjetividade? Que coisa acontece quando fazemos essa conversão para subjetividade? Então, pode ler se 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 uma reguinha que me ajudaria muito. Aspetta, aspetta, le dou meus olhos não são tão bons. Ah, me dispiace. Se já vejo. Andressa, facciamo ler Andressa. Vem que Andressa. Ci facciamo aiutare Andressa. Altrimenta sua prescinta realmente se atriba. Os lugares onde estão arriscados são que ela para mais. Esse aqui, olha, estava aqui. No tempo, aqui. No tempo. Aí embaixo. Na penúltima linha. Alô? No tempo em que sou fenomenólogo puro ou transcendental, estou exclusivamente na autoconsciência transcendental e sou o meu tema exclusivamente como ego transcendental segundo tudo o que nisso está intencionalmente implicado. Nada há aqui de objetividade, simplesmente, mas objetividade, coisas, mundo e ciências do mundo, incluindo então todas as ciências positivas e filosofias. Não se dá, não se dá. Não. Está entre parênteses, incluindo então todas as ciências positivas e filosofias. Não, nada, nada há aqui de objetividade. Nada há aqui, essa é uma coisa importante, em que este ategiamento transcendental, nada há aqui de objetividade, simplesmente, mas objetividade, coisas, mundo e ciências do mundo, abre parênteses, incluindo então todas as ciências positivas e filosofias, fecho parênteses, como fenômenos meus, como fenômenos do ego transcendental. Então, que coisas se tornam fenômenos do ego transcendental? Que coisas se tornam, relega a este ponto, que coisas se tornam fenômenos do ego transcendental, ou seja, da subjetividade? Que coisa? Tudo aquilo que eu leio antes. As coisas, o mundo e ciências do mundo, como fenômenos meus, como fenômenos do ego transcendental. tudo aquilo que está fora, as conhecidas, o mundo, a realidade, vem revissuto interiormente. Vem, e tudo isso aí que ela disse antes, vem revivido interiormente. Cioè, dentro da subjetividade transcendental, eu encontro as vivências. as vivências. Lembram-se a questão do metodo, as vivências? Vocês lembram aquela questão do metodo que nós vimos, das vivências? E essas vivências são instrumentos que me colocam em relação com a objetividade. E essas vivências são instrumentos que me colocam também em relação com a objetividade. com o que está fora. Então, a dimensão transcendental é a dimensão das vivências. Porque vem chamada transcendental é um pouco mais complicado. Porque essas vivências transcendem as coisas que estão fora mas servem para conhecer as coisas que estão fora. Essa é a definição de transcendental que resale a Kant. Que vem de lá de Kant. Escrevamos. Trascendental quer dizer, escrevam, as vivências que estão dentro de nós e transcendem as coisas que estão fora de nós. Mas as vivências servem para conhecer aquilo que está fora de nós. Como? Como? Intenzionalmente. Como? Intenzionalmente. Cioè, são direte verso. Isto é, são dirigidas em direção a. Então, discorso difícil. É, discorso difícil. É, dico, desculpe, André se rimane um attimo. André se permanece um pouquinho. Porque me serve depois para ler ainda. E agora facciamo o exemplo do copo. E agora vamos fazer o exemplo do copo. Repetindo. Já foi feito outra vez. Lembram? Applichamos tudo o que vimos aqui difícil. Applichamos aquilo que nós vimos aqui tão difícil ao exemplo do copo. Ao exemplo do copo. Dove está o copo? Onde está o copo? Dela, hein? Fora. Fora. Dove é o copo? Fora. Fora. Cosa faz? Trascende. Quer dizer, transcende. Trascende. Mas como faço a dizer que é um copo? Mas como posso dizer que é um copo? Por quê? Por quê? Porque vejo. Vejo. A vivência que eu no momento em que vejo é a vivência de ver o copo. A vivência que eu tenho no momento em que vejo é a vivência de ver o copo. De esta vivência eu sou consapevole. Desta vivência eu sou consciente. A vivência de ver o copo se dirige intenzionalmente no copo real que transcende. Esta é uma coisa que temos sempre. Isto é uma coisa que dizemos. É uma coisa fácil. A vivência da percepção, então, do ver a percepção não. A vivência da percepção, neste caso, do ver, onde está? Como eu descobri? como eu descobri? Com uma conversão. De dentro? Da fora? Da dentro? Da fora, dentro, agora de dentro. quando nós dizemos vejo esta janela, vejo esta janela. vejo esta janela. se usa por isso, não se usa aqui ainda a palavra reflexão. entra a reflexão. Entra também. A reflexão entra. A reflexão entra. 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 fenomenológica para chegar à conversão, para chegar à conversão, eu preciso da reflexão. eu preciso da reflexão. no sentido que, eu preciso dizer, não me basta ver este biciclete, o copo. não me basta ver este copo. tenho necessidade, preciso de compreender como faço a ver, compreender como faço para ver. E aqui, o época é um fato reflexivo. É, o época é realmente um fato reflexivo. Porque Husserl diz, quando fala do época, mais geralmente, quando fala do época, que mais geralmente, não é neste caso aqui. Diz em tedesco, ich will, eu voglio, eu quero. Ele diz, eu quero. Eu quero. Quando ele vai falar isso, ele diz, eu quero. Eu quero. Eu quero fazer. Parte do eu quero. Fazer aí por quê? Em outros termos, não me acontento de aquilo que me vem dado, simplesmente. Em outros termos, eu não me contento com aquilo que me vem dado, simplesmente. É como quando nós temos um atingimento de dúbio, crítico. É quando nós temos uma atitude de dúvida, crítica. Infatti, esse é um atingimento crítico, realmente. Essa é uma atitude crítica, realmente. Certo. Nela vida natural, anche Husserl diz, nós acertamos as coisas e não perguntamos em cada momento. Na vida natural, nós aceitamos as coisas, não é que ficamos perguntando a cada momento. Em cada momento, vejamos como vejamos, vemos como vemos, etc. Esse é o atitude natural. E é também precisa, precisa viver nela atitude natural. altrimenti, se fosse o contrário, a gente... Mas, sim, é uma coisa anormale. É uma coisa anormale, se a gente ficasse a cada passo. Mas, o atitude crítico me consente... O atitude crítica me consente de conhecer melhor o atitude natural. Mais, o atitude natural. O atitude natural. Por que fazemos isso? Por que fazemos isso? O mundo, o corpo, que poderia ser o mundo, o corpo, que pode ser o mundo. É o aspecto obiettivo, natural. É que o objetivo natural está aqui. Para compreender o rapporto entre mim e o corpo, não devo ir no corpo, mas devo ir em mim. O que dizia antes? Autoconhecimento. Autoconhecimento. E, então, devo colocar entre parentesi, este ategiamento de cada dia que nós temos, cada dia, cada momento. A que nós temos que colocar entre parentesi, é essa atitude que nós temos todo dia, cada momento. Mas, parentesi, significa que não é que não devemos fazer as coisas naturais. Parentesi, não significa que nós não podemos fazer as coisas naturais, temos que continuar fazendo. Parentesi, significa que eu coloco entre parentesi, para compreender melhor o que estou fazendo naquele momento. E esse é o atingimento crítico, reflexivo. Essa é a atitude crítica, reflexiva. E aqui, vem dito em um modo mais difícil, mas esta coisa aqui, deve fazer o procurador transcendental, nós estamos falando do pesquisador transcendental. Então, aqui entra, nesse caso específico, o filosofo, mas também o psicólogo. Husser convida, é um apelo, é um convite. Porque quando eu faço essa operação, isso vem uma coisa interessante. Quando eu faço essa operação, agora vem um ponto interessante. Pode continuar, Andrés vai continuar. Sim. Todas as validades de ser que eu possa levar a cabo e como pesquisador transcendental pretenda levar a cabo referem-se a mim mesmo. Mas, precisamente por isso, também as intropatias. Ah, fermemos-nos um momento. Mas não sou só eu que faço essa operação. Mas não sou só eu que faço essa operação. Possam faz-la todos os outros. Todos os outros podem fazer. É empatia, lembra? É, intropatia, Eu sei que existem os outros. Eu sei que os outros existem. Porque eu tenho a vivenção de empatia. Porque a vivenção dá empatia. Aqui, Husser está, naturalmente, sintetizando todo o caminho que ele fez. Husser está sintetizando um caminho que ele já fez, que já aparece em tantos outros lugares. Mas, l'empatia, ou l'entropatia, que seria melhor entropatia da tradução. É entropatia. Em português, em português, são in. Entropatia. Nós usamos entropatia. Nós usamos do latim intro. É igual. a palavra em português. Invece, nós dizemos intro, mas é igual. É igual. É igual. E é empatia. Subito, me diz que não sou só eu. Logo, nos diz que eu não sou única no mundo. Não sou só eu que tenho isso. Porque, finora, nós falamos de autoconhecimento. Até aqui, nós falamos de autoconhecimento. E são os outros. isso não adianta. Elega. É real e o possível. Elega da capa, por favor. Então, também as intropatias, percepções... Tem que começar no começo. De novo. Todas as validades de ser que eu possa levar a cabo e como pesquisador transcendental pretenda levar a cabo, referem-se a mim mesmo. Mas, precisamente por isso, também as intropatias, percepções de outrem efetivas e possíveis que ocorrem entre as minhas intencionalidades originais. E a vivência da empatia? A vivência... Lembriamo a vivência da empatia, não? Vocês lembram, já, nós vimos nas outras vezes o que era a empatia. entre todas as vivências, nós temos a percepção de outrem mas também existe a vivência da empatia nessa questão. Então, se eu torno dentro, trovo também o outro. Se eu retorno dentro, não trovo só a mim mesmo, porque trovo a vivência que me leva ao outro. E isso, para o psicólogo, é fundamental. Isso, para o psicólogo, é fundamental. Para todos os seres humanos, é fundamental, mas para o psicólogo, mais. E a Loura, o que acontece? Em virtude da redução, os outros se transformam de homens para mim existentes, em alter-egos para mim existentes, com o sentido de ser, de implicações intencionais da minha vida intencional original. diventam alter-ego similis a mim. Se tornam alter-ego semelhantes a mim. A expressão latim, outro eu, semelhante a mim. o copo é similis a mim? É semelhante a mim? Não. Não. Irma Jacinta é semelhante a mim? Sim. E por quê? E por quê? Essa é a análise da entropatia, capite? Essa é a análise da entropatia. Nós subito dicamos no, sim. Nós logo dizemos não e sim. Não no caso do copo e sim no caso da pessoa. O que está acontecendo dentro? Eu estou vendo o copo. Eu estou tocando. Ou a vivência de ver e tocar o copo. E como é o copo que toco? E como é esse copo que eu estou tocando aqui? E como é... Posso? E como é isso que toco? E como é a diferença que existe entre... Fate o experimento. Non, non, fatelo. Proprio concreto. Concreto. C'è uma diferença? Não, não é pouco. Não é pouco. É uma diferença muito grande. Muito grande. Muito grande. Questo é... Isto? Al tato. Al tato. Al tato. É um corpo como o meu. Isto aqui. Olha. É um corpo como o meu. O tato percebe isso. Al tato. Questo, al tato, não é um corpo como o meu. Al tato. A gente já percebe que não é um corpo. Começa assim a intropatia. A criança pequena. A criança pequena. Sente a mamã. Percebe a mãe. Começa assim. Começa assim. Começa com o tato. Começa com o tato. O contato. Simile. Simile. Facciamo um outro experimento. Tocchiamo a nossa própria mão. O que nós sentimos? Porque dizemos que esta é a nossa mão e esta é a mão de sua. Por que nós dizemos que esta é a minha mão e a outra é a mão de outro? São muito simile, infatti. Mas não é a mesma coisa. Por que? Eu estou tocando uma coisa que me manda sensações a mim. Quando eu estou tocando, estou tocando uma coisa que me manda sensações a mim. Remanda. Manda para mim de volta. Essa é a origem da corporeidade. Remia. Essa é a origem da corporeidade. Essa corporeidade é simile. É simile. É uma mão simila ao tato, pensate ao nível immediato. É uma mão simila à minha, mas as sensações de esta mão são as sensações minhas? Mas as sensações desta mão são as minhas sensações? Não. Então são as sensações do outro. Essas são as sensações do outro. Então, se poderia dizer, aqui Merleau-Ponty tem uma coisa interessante. Então, nós poderíamos dizer que Merleau-Ponty sobre isso tem uma coisa interessante. Em uma nota. Em uma nota. De um último livro Visível e Invisível. do seu último livro Visível e Invisível. Diz que as coisas são falimentos da empatia. Muito bem. Por quê? Nós procuramos simile. Nós procuramos simile. Quando é aqui, não tem simile. Aqui, há uma falência da empatia. Não encontramos... Não tem mais. Não encontramos nas coisas... Muito bella esta expressão. É um falimento. Porque nós, que coisa procuramos? O que nós procuramos? Simile a nós. Simile a nós. Simile a nós. Simile a nós. E, então, há essa vivência do somilhante. essa vivência do semilhante, que é a empatia, ou a empatia, que é a mesma coisa. Cioè, sentir... Por que empatia? Pathos, se você se lembra, nós fizemos análise da palavra. O que significa sentir? Que significa sentir. Porque quando faço assim, sento, em efetivamente, uma mão que está sentindo. Eu sinto, de fato, uma mão que está sentindo. Eu sinto que Sorgia Cinta está sentindo... Eu tenho a mão fredda. Me despede por Sorgia Cinta. É sempre quentinha. Então, percebe-se que o outro está sentindo quando a gente percebe. Eu sinto a mão calda e me faz piacere de Sorgia Cinta. Eu tenho a mão fredda. Ela percebe a mão quente enquanto ela tem a mão fria. Então, me despede, porque Sorgia Cinta tem a mão fredda. Mas é muito bem. É fresco um pouquinho. Nós podemos ir avanti na análise com isso. Nós podemos ir adiante com a análise disso. Porque eu não sinto somente a mão de Sorgia Cinta. Porque eu não sinto somente a mão. Mas eu sinto que é quente, essa mão. Eu sinto também que essa mão é quente, ou fria. É agradável, se diz. E que é agradável. É agradável, não é simplesmente o sentimento. E é agradável, não é somente o sentimento. É uma reação psíquica. É uma reação psíquica. Porque eu gosto, me faz piacerem. É, porque eu gosto também. Cada pessoa gosta de sentir o outro como sou. Assim como beber água, a gente também gosta. E aqui entramos na esfera psíquica. Não é mais a esfera só física. E então entramos numa vivência da corporeidade, mas também nas vivências das relações psíquicas. E depois nós tivemos o exemplo do coco. E o que nós tínhamos dito? Eu quero que o dêem. O que vocês vão ter que dizer. Vocês lembram, continuando o exemplo do coco, o que ela fazia? Para demonstrar que vocês lembram. Se não, eu não falo. Agora, para demonstrar, vocês têm que lembrar. Podemos dar uma sofradinha, não é? Não o que vocês seguem bem. dos que já estavam aqui. Lembra o que ela faz depois, nesse segundo passo? O copo é? Ela esconde o copo, não esconde. Não, não, não esconde. É o outro exemplo, o outro do copo. É o outro exemplo do copo. Quem tem sedia e quem não tem sedia. Ah, quem tem sedia e quem não tem sedia. Ah, aquilo já vai chegar. Um passo terceiro. pulou um segundo. Irma Jacinta só me recorda. Diga. Sim. Ah, não. Posso beber água agora? Posso beber água agora? Ah, isso aí. Manda aí, fala. Posso beber agora? Não, não posso beber agora. É isso. Adair? Adair. Adair. Fala inteirinho. Posso beber água agora? Não, eu não posso. Não devo ir aí beber a sua água. Por quê? É delicado. Água dela. E que cosa vuol dire? Não é delicado. É, eu fico mais no juízo. No juízo. E tomo a decisão de não ir. Bravíssima. Adair, está seguito. É um ser humano que seguiu. Está seguito a eleição. É um ser humano que seguiu. Se fosse o cachorro. Ha detto duas coisas muito importantes. Disse duas coisas importantes. Então, ela disse que não vá beber este biciclete. Não venha aqui beber essa água. Porque não é delicado. Porque não é delicado. Mas delicado, depois lhe ha explicado o que quer dizer delicado. Eu fiz um juízo. Ela fez um julgamento. Certo, uma avaliação. Isso é uma avaliação. É justo agora que me alzo. É justo que ela levante e venha aqui beber a água da professora. Não. Não. Mesmo que ela está com sede. Decido de não beber. Agora eu decido de não beber. O que quer dizer isso a nível de vivência? Em nível de vivência? A vivência do sentir o copo. A vivência do sentir o copo. É uma vivência física. É uma vivência física. Quer dizer, que remanda a corporeidade. Reenvia a corporeidade. O desejo de beber é psíquico. O julgamento é, ao invés de carácter espiritual. E também a decisão é de carácter espiritual. Agora, como é feito o ser humano físico, psíquico e espiritual? Mas como é que nós sabemos isso? Através das vivências. Como nós descobrimos as vivências? Através da conversão e a redução. O título deste capítulo é a relação da psicologia transcendental com a fenomenologia transcendental. Como o acesso genuíno ao puro autoconhecimento. Ah, autoconhecimento. Siamo arrivados ao autoconhecimento? Cosí? Chegamos ao autoconhecimento assim? Cosí significa autoconhecimento? Cosí significa compreendermos a nossa estrutura humana? O que significa autoconhecimento? Quer dizer que nós compreendemos a nossa estrutura humana. E como fizemos? Vai ler ali. Quando falei por quê? Inversamente, também é válido. Neles estou implicado. Com toda a minha vida original. E todos eles, do mesmo modo, entre si. O que então, cientificamente, digo, digo-o de mim e para mim. Mas assim também, paradoxalmente, para todos os outros. Como transcendentalmente implicados em mim e entre si. Implicados em mim. Esta é a coisa difícil, por uma coisa fácil. Lá é uma coisa difícil e ela está tentando fazer com uma coisa fácil. O que quer dizer? O Husser não tem falado do copo, claro. Mas quando nós compreendemos bem o que ele quer dizer... É claro que o Husser não deu o exemplo do copo. Mas quando nós compreendemos aquilo que ele quis dizer, nós podemos usar para compreender mais facilmente. Mas devemos bem compreender. Compreender quer dizer... Mas devemos bem compreender. E compreender significa, quer dizer... Proprio, reviverem nós, isto. Quer dizer, reviverem nós, isto. Este processo. Este processo. É claro que compreender intelectualmente, certo. Compreender intelectualmente. Mas reviverem, no senso que quando fazemos as coisas... Reviverem que quando nós fazemos as coisas... Vivencia de qualquer coisa que está fora, não? Vivencia de qualquer coisa que está fora. Vivencia com o corpo, sensação. Vivencia com o corpo, sensação. Pacevole, espiacevole. Agradável, desagradável. Agora decido se é piacevole, bebo, se não é piacevole, não bebo. Agora decido se é agradável, bebo, se não é agradável, não bebo. Este é o aspecto da prática aplicativa, e aquele é o aspecto teórico. Na Rússia não encontrarão nunca estes exemplos, mas vocês compreendem que é assim? E agora, o que quer dizer esse transcendental? Essas vivências... Quais são as vivências? Perceber. Perceber, o que mais? Perceber. Percepção, sentir, recordar. Imaginar, pensar. Para que servem essas vivências? Para também me colocar em relação com o mundo. Também para me colocar em relação com o mundo. Derivam do mundo? Elas derivam do mundo. Estão atentos, não respondem afretadamente. Está perguntando. Derivam do mundo, as vivências? As vivências derivam do mundo? Não. Não. Então, transcendem o mundo. Transcendem o mundo. Mas a que elas servem? Para conhecer o mundo. Para conhecer o mundo. Esse é o significado do adjetivo... Esse é o significado do adjetivo... Trascendental. Essa é uma das noções mais difíceis da história da filosofia. Porém, se nós refletimos juntos, nós compreendemos. Tomamos uma vivência. A recordação, que é mais fácil. Recordar. Deriva da fora. Vem de fora. Com recordação, todos compreendemos que não vem de fora. Todos compreendemos. Mas para que me serve a recordação? Não vem da fora. Não vem da fora. Portanto, de fora. Portanto, Transcende aquilo que está fora. Repetimos. A vivência da recordação. Já está falando em português. Não vem de fora. Mas transcende... Não, não. Escusate, não me has sbagliado. Isso é... Isso é... Transcende... Transcende... Isso que... Aquilo que está... Fora. Mas... Mas... Estando fora, serve... Não, não, não. Não, estando dentro. Mas estando dentro... Mas está sendo fora. Não, não. Mas você disse... Não sei o que é difícil. Não sei o que é difícil. Fora. Mais fora. Não, não. Mas estando dentro... Mas estando dentro... Estando dentro... Estando dentro... Serve para... Serve para a vivência. Não, não. Serve... Serve... Estava distraída. Estava distraída. Volta, Angela. Estava distraída. Não, é... Estou cansada e vocês estão... Estão também... Já tinha feito sinalzinhos... São coisas difíceis... Não traduca... Eu digo em italiano... Mas eles entendem. Está bom. Agora sim, claro. Isso aí, tranquilo. Eles entendem. Sim. Eu digo em italiano... Mas eles entendem. Então... Da recordação. Da recordação. Da vivência da recordação. Porque nós dizemos recordação também. É recordação. Onde está? Onde está? E, portanto... Trace... Ciò que está... Fora. Mas... Serve... Serve... Per... Conhecer... Ciò que... Está fora. Está fora. Trascendent... Questo é o significado de... Trascendental. Porque tem... Trascend... Trascend... Vedete? Trascend... Trascend... Tale. Tau. Não é trascendente. Porque trascendente... Tem que não confundir. Trascendente... Está só fora. Trascendente é só fora. Trascendente é só fora. Trascendentale... Trascendental... Está dentro. Trascende ciò que é fora. Trascende aquilo que está fora. Não se confunde com aquilo que está fora. E serve... Per... Conhecer... Para conhecer... Aquilo que... Está fora. Está fora. Se riuscite... A... A recordar... O significado de trascendentale... Avete capito... Uma coisa importante. Se vocês conseguirem... Reter... Esse conhecimento aí... Vocês terão compreendido... Uma coisa muito importante. Poi... Podemos repeter... Anche a sua Jacinta depois. Depois vocês vão repetir para mim. Agora vamos ter intervalo mesmo. Não, vamos ter intervalo. Porque senão daqui um pouco não tem intervalo. Já chega a hora de acabar. É a hora de acabar. Como puro psicólogo... Ou filósofo transcendental... Não deixei por isso, contudo, de ser homem. Tampouco... Tampouco... Quanta coisa alguma... Se alterou... Minimamente... No ser efetivo... Do mundo. E de todos os homens... E restantes... Seres do mundo. E não cessei também... De ter... Este particular... Interesse mundano... Que traz o rótulo... Ciência universal do homem... Com respeito... Ao seu ser mental... Individual... E social... Retorno... Retorno... Então... Mais uma vez... A atitude natural... Mudando de vocação... Assumindo o meu trabalho como psicólogo... Sobre o solo do mundo... Ecco... Allora... Quales são as palavras mais importantes? Agora, quais são as palavras mais importantes aí? Ecco... La professoressa ci ajuda... Fala alto, Maria. E se torna... A atitude natural... É possível... Ritornar... Não se resta prigionário... De l'atitude trascendentale... Se retorna... A atitude natural... Não se permanece... Prigionário... Da atitude... Trascendental... Porque l'atitude trascendentale... Serve para compreender... Quella naturale... Porque a atitude transcendental... Serve para compreender... A atitude natural... E questo é muito útil... Para o psicólogo... E isso é muito útil... Para o psicólogo... Ecco... Infatti... De fato... Vai continuar... É... Precisamente como psicólogo... Precisamente como psicólogo... Vai ser bem... Não, não, não... Eu já estou traduzindo... Pensando que era a Angela... É... Vá bene, vá bene... Vá bene, bravo... Precisamente como psicólogo... Vi-me forçado... A decidir-me... Pela elaboração... De uma psicologia pura... Però vorrei que tutti ascoltassero bene... Porque... Si deve capire dal testo... Então, vocês... Ela diz que ela... Quer que todos nós... Prestemos bastante atenção... Para que nós possamos compreender... Do texto mesmo... Trata-se, assim... Manifestamente... De algo semelhante... Como o interesse do pesquisador da natureza... Requer... A elaboração... De uma matemática pura... E o teria também exigido... Se esta não tivesse aparecido... Já... Antes como resultado... De um interesse teorético próprio... De fato... A filosofia transcendental... Desempenha o papel da ciência... A priori... Para uma genuína psicologia... E para a exatidão... Que lhe é... Essencialmente própria... Ciência... A que a psicologia tem de recorrer... Em todos os seus conhecimentos... Efetivamente psicológicos... E cujos conceitos estruturais... A priori... Ela tem de utilizar... Para a sua empiria mundana... Allora... Fermiamoci aqui... Credo que... Agora nós nos espadamos aqui... Asso que avete capito... Avete compreso que... La filosofia trascendentale... Esercita la funzione de uma ciência a priori... Vocês compreenderam... Que a filosofia trascendentale... Exerce o papel... De uma ciência a priori... Que cosa vuol dire... Ciência a priori? E o que quer dizer... Ciência a priori? Quer dizer que... Nós dobbiamo... Saber prima... Qual é... Allora... Lo dico em modo semplice... E poi più difícil... Ela diz de uma maneira mais fácil... E depois irá numa outra mais difícil... Dobbiamo prima... Saber como é fatto... L'essere umano... Nós, antes de tudo... Precisamos saber... Como o ser humano é feito... Segundo Husserl... É possível saber... Como é fatto l'essere humano... Segundo Husserl... É possível saber... Como o ser humano é feito... Atraverso... Questa análise... Através dessa análise... Dela vivencia... Das vivencias... E quindi... Dela estrutura trascendentale... E portanto... Da estrutura trascendental... Quindi... Atraverso la filosofia... Portanto... Através da filosofia... Trascendentale... No... A filosofia trascendental... Da filosofia trascendental... Quindi... La filosofia trascendentale... Portanto... A filosofia trascendental... Che cosa fa? Mette in evidencia... L'evidencia... Se quindi... La dimensione trascendental... Coloca... In evidencia... A vivência... E portanto... A visão trascendental... Ha... Una funzione... E tem uma função... Una funzione... Di... Momento... Che viene prima... E se lo dico... In forma non-técnica... Ela está dizendo... No... In forma non-técnica... Isto è... Do momento... Tem una funzione... De mostrar... O momento... Che viene antes... Alla psicologia... Pra psicologia... E... Il termine técnico... È... Una scienza a priori... E il termine técnico... È... Una scienza a priori... Rispetto alla psicologia... In relazione... A psicologia... E poi c'è un paragone... E poi c'è una comparação... E forse... All'inizio... Che l'inizio... Vem ali... Che forse... Non si coglie la lettura... Ma che è molto importante... Che tal vez lendo... A gente non presto... Non presto bene attenzione... Ma che è molto importante... Che qual è la funzione... Della matematica pura... Nei confronti della fisica... Qual è la funzione... Della matematica pura... In relazione alla fisica... Nell'età moderna... Nell'età moderna... Nell'età moderna... Non sarebbe nata... La fisica moderna... Se non fosse stata... Utilizzata la matematica pura... Non teria nascito... A fisica moderna... Se non utilizzassem... A matematica pura... Che cos'è la matematica pura... Nei confronti della fisica... Então... O che è... A matematica pura... In relazione alla fisica... Una scienza... Una scienza a priori... Una scienza a priori... È una comparação... Que sta facendo dopo... Come per la fisica... Assim come per la fisica... La scienza a priori è la matematica... A scienza a priori è la matematica... Così per la psicologia... Assim per la psicologia... Come la intende Husserl... Certamente... Certamente... C'era la fisica... Ma non utilizzava... In Aristóteles... Já aparecia a fisica... Ma non organizava... Utilizzava... Non utilizzava... La matematica... Ma Aristóteles non utilizzava a matematica... È Galilei che utilizza la matematica... È Galilei che utilizza a matematica... Per la scienza fisica... Para la scienza fisica... Quella che noi studiamo... Aquella che noi studiamo... A scuola... Allora... La matematica già esisteva... Ed è rispetto... A matematica già esistia... E è... Rispetto alla fisica... Che cosa è? Una scienza... E è una scienza a priori... La filosofia trascendentale... A filosofia trascendentale... Di Husserl... Di Husserl... Esisteva prima della psicologia o non? Existia antes da psicologia o non? Non... La psicologia si manifesta prima... A psicologia parece antes... Mentre la filosofia trascendentale... Storicamente... Storicamente... A filosofia trascendental... Dopo poco... Dopo poco... Pocos anos... Fine dell'Ottocento... E Husserl... Fine dell'Ottocento... Inizi del Novecento... Quindi... A scienza... A psicologia... Vai no metà di due oitocentos... E o Russia no final... Do secoli... No começo... Do secolo XX... Abbiamo visto che il maestro Brentano... Già parlava di psicologia... E noi vimos che il maestro Brentano... Già parlava di psicologia... Ma poi c'era tutta la psicologia fisicalista... Quella per esempio... Di Fechner... Wund... C'è tutta una storia della psicologia... Breve... Che precede Husserl... Si... E tem una storia breve... Da psicologia... Con questi autori citati... Che già è anteriore a Husserl... Ma... Ma... Husserl le dice... Allora... La mia filosofia trascendental... La mia filosofia trascendental... Che è nata dopo la psicologia... Che nasce dopo la psicologia... Però può avere una funzione... Può avere una funzione... Per fare un esercizio... Per fare un esercizio... Pura... E lo teria... Per fare un esercizio... Per fare un esercizio... Empiricamente... Empiricamente... Empiria mondana è anche un'espressione italiana... E portoghese uguale... Empiria mondana è quello che facciamo praticamente... Ma serve... Questa struttura... A priori... Che è la fenomenologia... La filosofia trascendental... Sì... Entenderam... Entenderam... Sì... Sì... Adesso... Andiamo... Di seguito... Cerchiamo di capire il parallelismo... Fra queste due... Da quello che leggiamo... Da quello che noi lemos... Mostra-se, no intanto... Un'enorme differenza... Nesta esplanazione... Do genuino paralelo... Entre a psicologia... E a scienza da natureza... Aliás... Entre a psicologia... E qualquer scienza positiva in general... Psicologo... Buscando... O puramente mental... Encontrando-se... Psicico... Psicico... O psicologo buscando puramente psíquico... Encontrando-se... Na necessidade... Absolutamente inevitável... De por... Fora de jogo... Qualquer... Covalidade real... Leva a cabo... A epoque... E esta, então... Outra vez... Inevitavelmente... Leva metodicamente a cabo... Através... De difíceis estudos... Liberta-o... Da ingenuidade de que... Enferma inconscientemente... Toda a vida... No mundo... E todas as ciências... Objetivas... Do mundo... Qual era o paralelismo... Matematica... Fisica... Fenomenologia... Psicologia... Husser diz... Ho fatto un exemplo... Husser diz... Eu dei un exemplo... Porque... La fisica... Porque a fisica... Non ha niente a che fare... Con la psicologia... Não tem nada a ver... Nesse caso... Con la psicologia... Questo paralelismo... Serviva per capire... Matematica... Rispetto alla fisica... Serviva per compreender... Matematica... In relação à fisica... E filosofia... Rispetto alla psicologia... E filosofia... In relação à psicologia... Ma... La scienza fisica... Non ha niente a che fare... Con la psicologia... Ma la scienza fisica... Non tem nada a ver... Con la psicologia... Perché... Perché la psicologia... Perché la psicologia... Ha bisogno... Della filosofia trascendentale... Tem necessidade... Da filosofia trascendental... E che cosa fa... La filosofia trascendentale... E o que faz... Da filosofia trascendental... Mette tra parentesi... Tutto quello che é... Obiettivo... Mondano... Coloca in parentesi... Tutto aquilo que é... Objetivo... Mondano... Empirico... E invece... La scienza fisica... E ao invés disso... Si basa su ciò... Che é... Obiettivo... Mondano... Fisico... A scienza fisica... Se non é fisica... Trata de... Mondano... Fisico... Objetivo... Questo é muito importante... Perché vuol dire... E la psicologia... Non ha niente a che fare... Con le scienze... Abbiamo detto... Sperimentabili... Verificabili... Misurabili... Sono due... Percursor... Due cose diverse... Radicalmente... E invece... Noi sappiamo... Che... E noi sappiamo... Muitas vezes... La... La... La psicologia... Si chiamava psicofisica... Ma era... No inizio... A psicologia... Si chiamava... Si chiamava psicofisica... Ed era proprio... Una misura... Dei rapporti... Corporeo-mentali... Justamente... Uma... Uma... Mensuração... Da relação... Entre... O corpo... E o psichico... Era proprio... Una... Un tentativo... Di misurare... Di verificare... É una tentativa... Di medir... Di verificar... Con Brentano... E anche con altri... Con Brentano... E também con outros... Si nega... L'aspetto... Quantitativo... E si sostituisce... Quello qualitativo... Cioè non si può misurare... Si affasta... O... O... Quantitativo... E si... Con Brentano... E con outros... Né? Ja si affasta... O quantitativo... E si enfoca... O qualitativo... Con Husserle... Si fa ancora... Un passo... Ainda si dá... Un passo... Mais adiante... Serve... A filosofia... Trascendentale... Per la psicologia... Serve... A filosofia... Transcendental... Para a psicologia... É un passo... Oltre... É un passo... Que vai além... Quello que succede... Nel mundo contemporâneo... Nel mundo... Nel psicologia... Se nós olhamos... Aquilo que acontece... No mundo contemporâneo... Na psicologia... Questo aspetto... Quantitativo... Misurabile... Esse aspecto... Quantitativo... Mensurável... Que ha... Come punto de referimento... La scienza fisica... Que tem como punto de referência... A scienza fisica... Anche se in forme... Molto raffinate... Ainda que in formas... Muito raffinadas... Entra... Nela psicologia... Ai nostri dias... Continua entrando... Nela psicologia... Nos nossos dias... Isso não é... Un fato do passado... Isso não é... Un fato do passado... Pensamos... A todo o problema... Delle neuroscienze... Pensemos... No problema... Das neuroscienze... Neuroscienze... Sono... Misurabili... Esperimentabili... Quantitative... Neuroscienze... São... Mensuráveis... Esperimentáveis... Quantitativas... Riguardano... Le scienze... Della natura... Que se referem... A scienze... Da natureza... É così... E é assim... Quindi... Io dico... Que si può scegliere... Quello que si vuole... Però bisogna sapere... Cosa se sceglie... A gente diz... Que... É claro... Que nós podemos escolher... Aquilo que nós queremos... Mas a gente precisa... Saber aquilo que escolhe... Porque... Ritorna a questo problema... Non é um problema... Del passado... Que retorna a esse problema... E não é um problema... Do passado... E aqui... Husserl... Si era tanto... Battuto... Per separar... E aqui... Husserl... Tinha tentado... De todas as formas... Separar isso... Questo aspetto... Cosiddetto... Scientifico... Delle scienze... Della natura... E esse aspetto... Assim chamado... Scientifico... Delle scienze... Delle natureza... Delle psicologia... Que però... É una scienza... Certo... Separar da psicologia... Que também é uma scienza... É uma scienza... É uma scienza... Mas não... Uma scienza... Como as ciências... Quando se diz ciência... Precisão estar muito atentos... A como se diz... Quando se diz ciência... Si deve estar atento... Aquilo que se está dizendo... Perché... Etimologicamente... Ciência... Vê dizer... Sapere... Etimologicamente... Ciência... Quer dizer... Sapere... Dal latino... No latin... Sire... Sire é sapere... É sabere... Então, qualquer coisa pode ser ciência. Quando nasceram as ciências físicas, e quando o positivismo, no século XIX, disse que essa ciência é a única fonte de reconhecimento, a ciência é diventada ciência física, se transforma por excelência em ciência física. E agora, para que alguma coisa seja valida, essa coisa precisa ser ciência como ciência física. Isso é um prejuízo, um preconceito. É um preconceito, porque o termo ciência, a teologia é uma ciência. Porque o termo ciência, por exemplo, a teologia é uma ciência, certo que é uma ciência? É uma conoscença. É um conhecimento? A filosofia é uma ciência, certo que é uma ciência. A filosofia é uma ciência, é um conhecimento. Nós precisamos perceber o que é que nós entendemos por ciência. Agora, o prejuízo está nisso, que quando se diz ciência, se pensa subito na ciência física. E o preconceito está nisso. Quando se diz ciência, se pensa só na ciência física. É claro que se eu penso na ciência física, A teologia não pode ser ciência. A teologia não pode ser ciência. A filosofia não pode ser ciência. E agora, alguns da corrente filósofica, filósofica, neopositivista, cioè, novos positivistas dos nossos dias, os positivistas novos do nosso tempo, dizem que a filosofia é um fato de sentimento, de imaginação, de fantasia. É claro, porque se não é ciência. É claro, porque se ela não é ciência. Ora, eu, appunto, digo, se pode escolher também, se quiser, de ser neopositivista. Mas o importante é saber isso. O importante é saber. Cioè, rendersi conto de o que acontece, realmente. É, perceber o que está acontecendo realmente. E a situação contemporânea é muito complexa. A situação contemporânea é muito complexa. Também no âmbito da psicologia. E esse é o ponto de fundo. Esse é um ponto fundamental. Cioè, cê é uma luta, diciamo, entre o aspecto qualitativo e quantitativo. Entre o aspecto quantitativo e qualitativo. Tanto é vero que eu, aqui, no Brasil, eu encontro, coisa que n'Europa não cê. Ci são, agora, de tentativas. E ela encontrou aqui no Brasil coisas que n'Europa não têm. Não cê, agora, penso, ci são, de tentativas. Agora, existem algumas tentativas. Dela questão da pesquisa qualitativa. A questão da pesquisa qualitativa na psicologia ela encontrou mais aqui no Brasil do que na Europa. É o que estamos dizendo. Quando se diz pesquisa qualitativa, é o que nós estamos dizendo. A pesquisa qualitativa é isso que a gente está dizendo. E spesso se diz, vogliamo que a fenomenologia seja a base da pesquisa qualitativa. Muito bem. E frequentemente se diz que queremos que a fenomenologia seja a base da pesquisa qualitativa. Muito bem. Não precisa conhecer bem a fenomenologia. Porém, precisa conhecer bem a psicologia. A fenomenologia. Sim. Cioè, que cosa vuol dire fenomenologia? O que quer dizer fenomenologia? Já estava pensando na frase. Porque é uma inspiração válida. Permanece uma inspiração válida dizer que a psicologia para ser qualitativa deve ser fundamentada sobre a fenomenologia. Mas precisa saber, conhecer o que é a fenomenologia realmente. Cioè, já é uma coisa boa, digo eu. Já é uma coisa boa. Mas é ainda melhor se se aprofundamos para saber o que é realmente a fenomenologia. É importante perceber que é uma passagem. Mario, José Mario. É certo, isso dizemos. Por exemplo, a arte é uma vida. É tudo provado, precisamente. Cosa quer dizer provado cientificamente? Também isso é um preconceito. E é o mesmo preconceito. Ela vai dizer uma coisa que... Que me vem sempre em mente. Que vem sempre na mente dela. Que, purtroppo, vocês dizem também os americanos, não? Infelizmente, vocês dizem os americanos. Mas esse é o continente americano. Esse é o continente americano. Quando nós, por exemplo, dizemos, os americanos dizem isso, nós também somos americanos. Isso me dá sempre um pouco rabia. Isso, ela fica sempre com rabia quando diz isso. Porque esse é o continente americano. Será de tudo. Porque vem dos Estados Unidos, a gente fala assim, isso aqui é científico. Vem dos americanos. São os americanos que dizem. Os americanos somos nós também. Adesso eu digo isso porque me vem em mente como paragone. Ela está lembrando como uma comparação. Como se diz ciência, não? Assim se diz ciência. Os americanos são só aqueles dos Estados Unidos. E a ciência é só a ciência física. Assim como? Essa é uma comparação que ela está fazendo. Assim como quando se diz americano, ninguém pensa em nós, mas pensa nos do norte. Quando se fala de ciência, não é o Estados Unidos. Nem é o Canadá. É, só os Estados Unidos. Quando a gente fala ciência, todo mundo pensa na ciência física e não na ciência inteira. Então, precisa compreender o que eu quero dizer, cientificamente, o que eu quero dizer. Nós precisamos quando... Provado, verificado, quantitativo. Quando se diz provado, cientificamente. Provado, verificado. Meu professor, quando eu era nova, meu professor insistia mil vezes, dizer, conhecimento certo pelas causas e aí já provado, quantitativamente, provado, medido, todas essas coisas. A gente aprendia para entender o que era ciência. É questão de prova, de prática. E para dizer, e para fazer o contrário, depois é a coisa mais difícil. Trabalhando metodologia das ciências na universidade. Eu que tinha que conversar com todos os professores, naquele tempo que a gente estava julgando, muitos professores que estavam ensinando metodologia da ciência na minha universidade, lá nós falando de fenomenologia e tal, e eles ainda teimando em dar metodologia das ciências do ponto de vista da ciência. Não deve dizer ciência. A ciência, que para ele era ciência. O agetivo sempre. É. Sim, sim. Física. Física, mas a disciplina era metodologia das ciências. Sim, ou de ciências ou com agetivo. Com agetivo. Scienza fisica. Scienza fisica. Scienza teologica, scienza filosofica, scienza sociale, scienze umane. São coisas, são ciências, mas com caratteristiche diversas. Isso é muito importante. Não é que cê a só ciência que é a ciência fisica, mas porque? Isso é um pregiudizio, mas é anche ignorância. É um preconceito, é uma ignorância. É anche ignorância. Porque se não se sabe, Maria... Prego, a professoressa Bicudo. Sim. Não, não, mas... Não, fala pra ele em português, se ela entende, fala outra coisa que vocês entendem. Fala no microfone, Maria. Sim, così la entende. Maria, historicamente, tem um papel muito grande nessa questão da pesquisa qualitativa. É, lo so, é por isso. Não funciona. Funciona, sim. Quando se esposta, não... Vê. Bem, eu tenho uma pergunta que é a respeito... Eu tenho uma pergunta que é a respeito da matemática pura, na medida em que aqui ela foi trazida como um exemplo, né, de comparativo em relação à física. Então, no sentido dela ter sido tomada como uma ciência a priori para a constituição da física galilaica. Aí, a minha pergunta é a seguinte. Para compreender a matemática pura, pensemos nessa matemática euclidiana, por exemplo, que foi a sustentação da outra, para compreender o modo pelo qual ela veio a se constituir como essa ciência, eu precisaria, necessariamente, fazer um trabalho de uma psicologia fenomenológica e de uma fenomenologia, não é? Sim. Muito bem, porque é o que, justamente, é o que faz Rousseau. Porque, primeiro de tudo, nós não podemos prender as ciências como, como, semplicemente, já dada. Primeiro, nós não podemos tomar as ciências como já, simplesmente, já dada. Já que... Nós podemos perguntar como nasce a matemática. Nós podemos nos perguntar como nasce a matemática. E esse é um dos grandes problemas de Rousseau. E esse é um dos grandes problemas de Rousseau. Anzi, nós sabemos que se era avicinado à psicologia próprio para resolver esse problema, como nasce a matemática. e assim se aproximado da psicologia. Se era proprio avicinado à psicologia. Poi, vai à psicologia por isso. Se é reso conto que a psicologia do tempo, depois ele percebe que a psicologia do seu tempo, mesmo aquela de Brentano, que era qualitativa, não podia resolver o problema do nascimento da matemática. Porque a nascimento da matemática é ligada a um processo lógico. Porque o nascimento da matemática é ligado a um processo lógico. E o aprofundamento de este tema da nascimento da matemática em relação à lógica. Porque a interpretação de Fusser é que a lógica é o grande território porque o planeta na forma de que se interpreta a lógica é um grande território ao interno do qual a matemática se inserisce. Porque existem também as concepções inversas. Mas a que de Fusser é essa. A que de Fusser é essa. Qual é o processo que porta à obiettivização universalização e ideação? Qual é o processo que leva à obiettivização e ideação? L'ho dimenticado anche. Mas em todos já que esses dois andrebbero bem. Cioè, l'essere umano qual é a capacidade? Adesso, per responder concretamente a esta pergunta. O ser humano per responder a esta pergunta? Noi vediamo que há tantos objetos físicos. Nós vemos que existem tantos objetos físicos. Por que dizemos objetos? Recordado, não sou eu. Não sou eu. Objeto. Objeto. Non. Objeto em latino significa que é jogado. Então, não me pertence, está fora. Está fora. Interessante anche a etimologia, não? É, a etimologia é interessante. Isso aí precisamos. Mas nós não só temos a capacidade de reconhecer esses objetos físicos, nós não somente temos a capacidade de reconhecer esses objetos físicos, mas podemos reunir todos esses objetos físicos da ponto de vista logico, que consente, da ponto de vista logico, de criar uma ciência de objeto em geral, que é uma ontologia. E é esse processo que está na base da matemática. E que vem fora, segundo Rousseff, e que vem fora, segundo Rousseff, e ele trata disso na obra lógica formal e transcendental com a matemática moderna. Os antigos tinham a capacidade de universalização, mas não de criar essa ontologia ideal. essa ontologia é proposta dos matemáticos, mas pode ser utilizada como uma ontologia regionale. não digo porque se não é complicado. Como é ontologia universal? Como uma ontologia universal? Ela não dizia para um casalado. O tema da ontologia, por exemplo, é um tema da ontologia, que é mais difícil, que depois... porque estou trabalhando sobre isso. É um tema mais difícil, logicamente, porque indica que a nós serve isso, essa capacidade humana de andar su um piano de idealidade, de universalização. Espera aí, muito rápido. Ela diz que é autologiana, mas ela indica que para nós é muito importante porque é uma capacidade humana de compensar com o nosso pensiero. com o nosso pensamento de andar su um piano de idealização, de objetivação e, sobre esse plano, a gente constitui a matemática em primeiro lugar, mas também as outras ciências. Não são os fatos. É a organização teórica disso. Então, Husserl explica também a origem da matemática. Através dessas operações que são vivenças do pensamento. E explica também a função de essa grande idealização da matemática que é uma coisa interessante porque o ser humano consegue fazer uma coisa extraordinária que não existe que não existe fisicamente. Mas a coisa interessante é que há um certo ponto na cultura occidental na idade moderna que é uma grande idealização que é a matemática que é utilizada para a interpretação da natureza. E Galilei diz que a natureza está escrita em caráteres matemáticos. Gussi diz que não é verdade não é assim simples. É um grande nosso tentativo de interpretação da realidade natural através dessa grande idealização e esquematização que é a matemática. Facciamo um exemplo para compreender. Árgore lá fora. Árgore feminino. Árgore. Que está fora? Que está fora? Scientificamente como pode ser analisado? Cientificamente como podemos analisá-lo? De tantos modos. Podemos ridurá-lo à estrutura geometrica. Podemos seduzir a estrutura geometrica que é um aspecto fundamentais da matemática. A matemática nasce como geometria. Que é um aspecto fundamentais para a matemática. Que nasce como geometria. Por que nasce como geometria? Porque é mais fácil. Porque nasceu como geometria. Vedendo um objeto idealizado. É mais fácil ver um objeto idealizado. se vejamos álbero 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 por exemplo é o cilindro. O cilindro é álbero que tem por exemplo é a figura geometrica. É a figura geometrica. Mas não é natura o cilindro. Mas na natureza nós não temos o cilindro. podemos construir. Nós podemos construir. É uma outra coisa. O cilindro. Mas não existe. Mas não existe. Mas é o albero que nos diz que pode ter um cilindro. É o albero que nos diz que pode ter um cilindro. que corresponde áquilo que nós estamos dizendo na psicologia. Porque riguarda tuta a realidade. Porque olha toda a realidade. Como podemos veramente conoscere queste cose viventi como podemos realmente conoscere essas coisas viventes que são de plena. Que são aquelas plenas. É muito bonito. Il latino. Que coisa é? O que dizemos? Irma e o Sinta nos dizemos. Pleno. Que coisa é o que dizemos? Pleno. Tudo completo. Tudo pieno. Tudo completo. Tudo completo. Em português usamos uma música palavra. Não, essa é a palavra plena. Não existe em italiano. Sim. Plena é a palavra latina. É. Que usa compusso e luce. Plena. plenum. O plenum. Cioè, plenum. Há uma tal concredência existencial vitale que não pode ser ridurto. Pleno não pode ser mais reduzido. Eu posso dizer que é um cilindro. Eu posso dizer que faz uma análise de leno que dizem que são as moléculas. Podemos dizer que tem um cilindro que tem pedacinhos de moléculas todas que estão lá mais rápido. Mais rápido. É um plenum. É um plenum. E isso é um limite da ciência física e da ciência biológica. Isso é o que divide a ciência... Eu posso dizer até... É um limite entre a ciência fisica e a ciência biológica. Tanto é vero mas a biologia utiliza os mesmos instrumentos da ciência física. Certo, se interessa da nature e da vida. a biologia se interessa é uma vicinância ao plenum. É já um aproximar-se do plenum. Mas utiliza esses instrumentos utilizam os mesmos instrumentos da física. Verifica quantidades. Verifica quantidades. de um... Por que isso? Porque se sente a insuficiência da ciência física tradicional que trabalhava somente sobre modelos rígidos. Enquanto na biologia o esconder já se procura fazer-se tornarem-se dinâmicos. Mas também ali existe uma grande dificuldade. É o problema do plenum. É a questão do plenum. E, portanto, como na psicologia o modelo da física não pode ser aplicado porque se refere ao ser humano que é o ser humano. Cosí, addirittura, o recurso não pode ser aplicado na ciência não é suficiente per entender. Não é que não pode ser aplicado. Não é suficiente pela compreensão da realidade natural que foge sempre e ultrapassa vai além. Se procura reduzir em certos esquemas mas sempre tem uma excedência. É uma grande desfila para os seres humanos. É um grande desafio para os seres humanos. Vedem como se trata da modalidade de conhecimento. Quando dizemos como se conhece qual é a sua capacidade e a sua possibilidade do ser humano. É essa grande desfila, não é? Esse é o grande desafio. Então, em realta, nessuna... Cosa significaria de fazer l'epoque das ciências a este ponto? Como? Cosa significa fazer l'epoque das ciências? Ah, o que significa fazer a época das ciências? Não, é pluramente. É, das ciências. Significa não fidar-se de dizer que essa é a matemática, que essa é a... Significa não confiar-se inteiramente. Não deveria nem confiar-se não se limitará. Eu digo sempre isso, não o digo assim. Não se limitará, não se apoiar, não achar que está sabendo que é a minha dará tudo. Tem a resposta completa para tudo. Cioè, nós devemos sempre dizer sempre insospeto que qualquer forma de saber não pode dar uma resposta absoluta. E dobbiamo cercare também de compreender o processo que é portado ao saber. E temos procurar saber qual foi o processo que levou aquele saber. Processo. 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 Desenvolve-me. Processo. Processo. Sim. Que está dentro do projeto. Que atrás tem um projeto. Mas não é um processo. logicamente. Sim. E é porquê o tentativo de retornar à subjetividade. Então, a tentativa de retornar à subjetividade não de símbolo, mas de tudo. Há visto não só tanto. L'autoconhecimento não só de símbolo, mas de todos. Significa é porquê é porquê isso. Mas nós, o que nós estamos fazendo? Como nascem as nossas pesquisas, as nossas buscas? Porquê escolhemos essa estrada? Quais instrumentos temos na nossa interioridade? Que instrumentos temos na nossa interioridade? E essa é uma reflexão radicale. Podemos chamá-la de filosofia, mas podemos também não chamá-la de filosofia, não é uma questão de nome. É a radicalidade de essa crítica. É a radicalidade de esse atitude. É porquê que significa não me fio, se me dicono não me fio, não me fio, não me fio, não me fio, não me fio. não me fio. Tem um momento, tem que fio. Isso não significa ceticismo. Isso não significa ceticismo. Porque poderia sembrare, poderia parecer ceticismo, agora nada não me fio. Não. Porque o terreno depois o terreno permanece. O residuo está ali. É a subjetividade. É a subjetividade trascendentale trascendentale, intersubjetividade trascendentale. É um terreno. Existe um terreno. Não é que o aluno diz, não se pode dizer aquilo que se quer. é um tentativo de ver quais são as fontes desses nossos processos mentais, emotivos, criativos, também o tipo de criativo. nós falamos. É um filtro criativo. É um filtro que não existe. É um filtro que não existe. E para reproduzir, na arte, a arte é propriamente plena. A arte consegue reproduzir algum pleno. Isso é interessante. A reflexão sobre a arte é muito interessante. Qualquer volta dá uma imagem veritativa do objeto. Que a ciência não consegue dar. E nem a filosofia. E nem a filosofia. O tema da arte é muito interessante. Mas também ali, porque existem capacidades humanas. Que estão diante desse nível criativo. Não mais investigativo. Não mais investigativo, mas criativo. Mas através da investigação. Nós podemos compreender o sentido da criação. Como fazemos para criar uma obra de arte? Existe uma fenomenologia da arte. Quais são as raízes humanas que consentem de criar coisas que fisicamente não existem? E que têm, porém, uma sua especificidade. Porque existem muitas outras produções humanas. Todo o mundo cultural é um mundo produtivo. Quando dizemos a natureza e a cultura, num certo sentido é verdadeiro. A cultura é essa grande interpretação que os seres humanos dão das coisas. Dão de toda a realidade. Cioè, não se fermam no fato. Não se fixam no fato. Não se fixam só no fato. O fato é sempre letto, interpretado. O fato é sempre lido, interpretado. E há sempre um senso. E tem sempre um sentido. Há sempre um senso dos fatos. Existe sempre o sentido dos fatos. Quando, apunto, certas posições positivistas ou não positivas insistam na fattualidade como elemento fundamental. Muitas coisas. Quando os positivistas ou neopositivistas insistem sobre a realidade factual, factual como uma coisa importante. Certo. É importante. É importante. É importante. Mas isso só tem um sentido? Serve para... É um sentido. É um sentido. É um sentido. Não sei. Porque você é uma animada. Não sei. Não sei. Não sei. Eu não tenho a cheira. Eu não tenho a cheira. É. Dez minutos. Não sei. 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 Então, desse texto, que vocês vão ter em mãos, do qual eu não levo algumas partes, do qual nós temos algumas partes, e relegeri esse ponto aqui, mas, andando um pouco em trás, eu disse para a psicologia, Eu, como psicólogo, tinha a inizia, só να começamos lá. É. Essa é a pergunta que euièmei. Agora... Então... É. Muito obrigado. T corretendo um pouco na pagina... Nowa da pagina 209, na última linha. E assim, a psicologia pura nada é e nada pode ser senão aquilo que anteriormente, com propósito filósofico, foi buscado como filosofia absolutamente fundada e só como filosofia transcendental fenomenológica pode ser encontrado. O Husserl é muito radical, como veem em alguns pontos, não? Cioè, addirittura, neste texto... Ele, o Husserl, é muito radical e nós podemos ver aqui neste texto... Identifica, não é visto muitas vezes, identifica psicologia e fenomenologia. Identifica psicologia e fenomenologia. E, anzi, diz psicologia transcendentale, fenomenologia transcendentale. Diz psicologia transcendental e fenomenologia transcendental. Essa identificação não significa que, agora, o psicologo deve ser só filosofo transcendental. Porque, nós vimos já em outros pontos, que Husserl diz que o psicologo deve assumir como ciência a priori a filosofia transcendental. Pós deve fazer também o seu trabalho. Mas depois tem que fazer o seu trabalho. E, agora, temos que ter presente esses dois pontos que são muito importantes. Nós temos que levar em consideração esses dois pontos que são muito importantes. E que nós reencontraremos. E que nós reencontraremos. E que nós reencontraremos. E que nós reencontraremos. Ainda que sejam com formas ou palavras um pouco diversas. Na obra de Edith Stein. Na obra de Edith Stein. Que é a única, direi, de ambiente fenomenológico que ha colto esse aspecto. É a única do ambiente fenomenológico, da escola fenomenológica, que pegou esse aspecto. Que compreendeu bem esse aspecto. E, infatti, nesse livro, Psicologia e Ciência do Espírito. Ela colocou esse título. Mas o título verdadeiro era. Atenção, era. Contribuição para uma fundação filósofica. Contribuição para uma fundação filósofica. É aquilo que disseva Cusse. Contribuição para uma fundação filósofica. Filosófica. Dela psicologia. Da psicologia. E isso nós discutimos agora. Depois vem Psicologia e Ciências do Espírito. Mas o que nos interessa é contribuição para a fundação filosófica da psicologia. Essa é a edição antiga. Porque a nova edição dele ainda não saiu. Não saiu em italiano também. Mas ainda tem. Eu fui procurar esses tempos nas livrarias na Itália. Eles fizeram mais. Quer dizer, tem esse livro. Sim. Pode ser encontrado. Alguns já não tem mais. Porque eles estão esperando a nova edição. Do Bia Moritana e da nova tradução. E depois eles serão. A Ângela coordena essa tradução dessas obras lá na italiana. E depois vai sair da nova edição. Da qual nós teremos licença de traduzir para o português. Da nova edição alemã. Que a Ângela também está assessorando nessa área dessa nova tradução. Mas isso, por enquanto, em italiano é melhor tradução. Já existe uma obra completa em espanhol. Mas a tradução ali deixa de desejar. Essa aqui está melhor. Então, lembrando que o titulo vero é Contributi para uma fundação filosofia. Pós os editori disseram que se nós temos contributi para uma fundação filosofia, para uma fundação filosofia. Porque depois não é verdade. Porque os livros de Einstein se compram também muito. Então, não é verdade. Mas, efetivamente, o que se queria dizer é que psicologia e ciência de espírito é a fundação filosofia. E a Edith Stein consegue... A Ângela faz um passo para nós aqui no Brasil e para os outros alunos, que eu vejo lá em Roma também e no mundo. Porque ela tem uma função em diversas universidades do mundo. Tanto a Edith Stein como a Ângela têm uma didática que ajudam. A didática de Edith Stein facilita a gente para compreender. E a Ângela, mais ainda, facilita dando esses exemplos mais concretos. O livrinho nosso ali, que chama Introdução à Fenomenologia, foi um curso dado para alunos que não sabiam nada de nada de fenomenologia. Eram alunos de arte, de literatura, de graduação de filosofia também, mas também de psicologia. E era direcionado a todas essas áreas. E acabou saindo um livrinho que ela disse que é um jardim da infância, mas que ela achou que não precisava fazer nem na Itália, porque lá eles tinham bastante cultura e já sabiam. Quando chegou lá... Quando chegou lá na Itália, fizeram, fez a tradução do livro feito aqui, que era traduzido por nós nas aulas da Ângela, lá na Itália, saiu em italiano agora também. E na Argentina vai sair também em espanhol. Então, é um livrinho, é um beabá, uma introdução ali, mas que ajuda a dar o primeiro passo para quem não participou dos outros cursos, ou para quem não sabe. E o outro, que é Fenomenologia e Ciências Humanas, também foi dado para o curso de Psicologia em Ribeirão Preto e em Belo Horizonte, na USP e na Federal. E aí, esse aí está lá também. A aula da Ângela adaptada. Mas aí foi pensando mesmo na Psicologia já, porque eram os dois que estavam ajudando. Isso era para os cursos de Psicologia, tá? Mas esse aqui vale a pena, mesmo que em Itália. Eu quero dizer que esse texto de Husserl é importante, para a Psicologia por Edith Stein. Nela Psicopatologia, facciamo Biswanger e Calieri. Que é um psicopatólogo italiano que é morto da pouco, mas muito importante, muito, 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 muito atual, e também muito atual, rispetto a Biswanger. Mas muito. Biswanger mora nos anos 60. Muito atual em relação a Biswanger. Gli mancava toda a metade do século. É, para Biswanger, Calieri já é ancião, mas ele ultrapassa o século XX. Ele morreu agora, não faz nem seis meses. Enquanto que Biswanger está lá na primeira parte do século. Se vem até um pouco mais para frente, mas é até a metade, mais ou menos, do século XX. Calieri chega até os nossos dias. E nós o conhecemos, ele era de uma... velhinho, mas de uma atualidade, de um entusiasmo, uma humildade que era encantável. Nada a conhecemos. Nada a conhecemos. No YouTube vocês podem acessar também, tem várias filmagens sobre Bruno Calieri. Bruno Calieri. Para quem se interessar. Então, quantos dias temos para fazer esse trabalho? Quantos dias são? São mais dois dias. É outro grupo. Ele é um grupo. Nós temos que fazer um pouco mais de tempo, mas é bom prender 20. Tem um ano que vem ainda. Não, mas essa era a base. É muito importante. E... Prendete o texto em português. Vocês procurem o texto em português. Leiam com toda calma. Porque não é fácil, é verdade. Mas é muito importante. Se não entendem. Sim. Porque é a base. Então tá bem, pessoal. Ficamos por aqui. E até amanhã. Às nove. Obrigado. Aplausos.